Agora na Bradesco Esportes FM Tá na hora do Café Esporte Bola Bom dia galera, está começando mais um Café Esporte Bola? Embarque, discute, vem, vem nessa aventura comigo Fica até as 6 horas da manhã Com muitas informações, antes do sol nascer O Café Esporte Bola já está raiando Te deixando bem atualizado Hoje é terça-feira, dia 11 de agosto Dia do advogado, do pendura, do estudante, do garçom Da pintura, da consciência nacional e também da televisão Em 2008, Kathleen Quadros se tornou a primeira mulher a conquistar uma medalha de ouro Em Olimpíadas, em esportes individuais, no judô Em 1967, nascia Maximiliano Alegre, técnico de futebol Que fez sucesso com o Milan Em 69, nascia Vanderlei Cordeiro de Lima, ex-maratonista brasileiro Em 73, nascia Dutra, ex-jogador de futebol Que atuava aí pela lateral esquerda, principalmente no esporte, foi muito bem Em 77, nascia Adriano Gabiru, o homem do gol do título mundial do Internacional contra a equipe do Barcelona Em 83, nascia Lima, atacante do Benfica Em 86, Rodolfo Zagueiro brasileiro que estava no Grêmio E Aroca, volante do Palmeiras Em 90, Luan do Grêmio Em 91, Cristian Telho Joia da equipe do Barcelona A aniversaria hoje é a Ponte Preta Associação Atlética Ponte Preta completa 115 anos de existência Recebeu um presente, né, no final de semana A vitória sobre o Flamengo por um a zero gol de Pablo A equipe foi fundada em 1900 por um grupo de estudantes É o clube de futebol de atividade ininterrupta mais antigo do país É também um dos pioneiros do futebol nacional A contar com jogadores negros em seu elenco O que, então, distoava do elitismo do esporte em seus primórdios no Brasil Conhecido popularmente como Macaca O time tem o próprio estádio, o Moisés Lucarelli E sem mais delongas, seguimos com muitas informações Pra você que narraja o seu esporte, a Bradesco Esportes FM Para começar, vamos ouvir a Bel Braga O ex-técnico do Internacional e de grandes equipes pelo país O Fluminense também, que agora está aí nos Emirados, né Está curtindo o Oriente Médio No momento está na Áustria E ele falou no Linha de Três Você vai ouvir agora Prazer falar com vocês Participar aí desse momento legal Que vocês passam aí pra todos os ouvintes Só que eu ainda não tô no mundo, não Eu fiquei lá só três dias, nós estamos aqui já desde o dia 21 Estamos em pré-temporada na Áustria Na Áustria, é verdade Porque lá, lá está agora batendo uma sensação de 54, 53 graus Nossa E o negócio é pegado, né? Só três na noite Tanto que está havendo uma grande dúvida E o campeonato está marcado pra começar dia 21 Agora E os clubes entraram com pedido na federação Para botar isso mais pra setembro Não sei o que está marcado É com a Luaça A Luaça é a equipe que joga o Ederson Aquele Ederson que jogou no Atlético Paranaense Tem o Caio, foi do Inter É um bom time Nós estamos aqui Fizemos três amistosos O time titular ainda não perdeu E na terça contra uma equipe do Catar E quarta-feira voltamos lá pra Pra Abu Dhabi Que legal, que legal Mande mensagens aí pros meus conterrâneos Porque minha família toda é da Áustria Só não conheço Mas um dia eu vou conhecer Se Deus quiser, viu Ah, tem que conhecer Viena É tal, algo de Tá um calor assim Porque aqui todo ano nós A gente O Algeveira vem pra cá, né? Porque o cara que A empresa que Explora lá o petróleo No mundo árabe Ela é austríaco Então já é meu quarto Meu quarta vez de estágio De pré-temporada aqui na Áustria Agora realmente Nunca passei pelo calor Que nós estamos sentindo aqui Tá um negócio de louco Né? Um negócio mesmo surreal Porque a noite aqui Todas as vezes É ar condicionado Desligado Dormir coberto E tal Durante o dia Que dia agradável O negócio tá pegado aqui também, viu? Agora a Viena É algo de Sensacional Se tu não conhece Com família aqui Vale a pena conhecer Ah, com certeza Com certeza A temperatura aumentou No mundo inteiro Porque nós estamos no inverno Aqui, por exemplo Em São Paulo 28 graus Hoje com sol A semana inteira Muito calor E não teve inverno ainda Aqui esse ano Então vamos Aguardar pra saber Que vai acontecer No planeta, né? Mas por falar em planeta Eu queria falar do planeta bola Não sei se você ouviu aí A rebarba, Abel A gente tava conversando A respeito dessa onda De clubes venderem Mandos de campo Pra ganhar dinheiro, né? O time é de um tal lugar Vende o jogo pra outro Pra ter uma arrecadação fixa Com o jogo vendido Pra uma prefeitura Pra um patrocinador O que você acha Desse expediente Que os clubes Às vezes adotam Pra ganhar um dinheirinho a mais, Abel? Olha Pela forma Que os clubes São administrados Eu acho que não tem saída Porque todos São muito mal administrados Essa é a grande verdade Você só vê isso No futebol brasileiro O Chelsea tá jogando agora A estreia do campeonato Tem que ver Em casa A gente não vê Não vê isso na Europa, né? Quer seguir Coisa boa, né? O que se fala aí Depois da Copa do Mundo A gente tem que aprender Que a gente tem que Jogar Tem que ter treinador estrangeiro Na seleção brasileira Tudo Nós temos que fazer tudo Então Começa a fazer isso também É de se administrar direito Porque O que acontece no campo Meu amigo Eu não tenho dúvida Isso É reflexo Daquilo que acontece em cima Que existem poderes Existem limitações Então Se você tá saindo De perto do seu torcedor Pra jogar Você não tenha torcedor De clubes grandes Do Rio Do Eixo Rio São Paulo Minas Porto Alegre Não tem um torcedor De outro estado Óbvio que tem Mas você tá saindo Da tua casa Do teu habitat É muito ruim Pro jogador Além disso Que você tem um jogo Como andante Normalmente Você não faria Nenhum tipo de viagem Você vai ter que fazer viagem Deslocamento Então Esse é o reflexo De como são administrados Os clubes do Brasil Patrick Deixa eu aproveitar Mandar um abração Pro Abel Obrigado pela atenção Saber da evolução Do futebol Nos Emirados Árabes A gente Já há alguns anos Acompanha As tuas idas Pra lá Muitos jogadores brasileiros Ou estrangeiros Que atuaram no Brasil Passando por lá Houve evolução Tá crescendo Aquela diferença De nível técnico Já tá diminuindo Como é que tá Abel? Tá muito legal Eu te falo que Eu inclusive Tenho um É moral legal Aqui sabe O pessoal vai chamar de mim Porque o O clube que eu trabalho Ele foi fundado Em 74 Ele nunca tinha ganho Nenhum título nacional E Nos três Que são disputados Por ano Eu ganhei os três Eu não Nós No time Eu acho Naquela oportunidade O que foi mais importante Apesar da ajuda Muito boa Primeiro ano Do Sobis Do Fernando Baiano Depois O Baiano saiu Partilha do campeonato O Ficou o Sobis Viu o Ricardo Oliveira Depois Veio também O Delgado Matias Delgado Um argentino Esses caras Ajudaram muito Apesar do valor deles O que nós A minha preocupação Maior foi organizar O time Eles sabem jogar bola Mas jogar futebol É diferente Jogar bola Tem que ter organização Não é pelada E agora Isso aí depois Começou a haver uma Chegaram No quarto lugar Em uma Olimpíada Né Numa equipe Sub-20 Que hoje Oitenta por cento Da equipe principal Formada Para essa seleção Foi Quarta Olímpica E depois A equipe principal Conquistou O título Da Copa do Golf Quer dizer Dos clubes do golf Ganhou De Arábia Saudita Catar Essas coisas todas Então Melhorou muito E hoje O Nerto Veio Uma equipe Muito mais Bem organizada O futebol Mais profissional Apesar Apesar De que nós Já estamos aí Dia nove Praticamente Né Dia nove Hoje Se não me engano De agosto O campeonato Começava Está marcado Começar dia vinte e um E não está Definitivamente Marcado se começa ou não Isso é ruim Nós viemos Para uma pré-temporada Pensando Num tempo certo De pré-temporada De número de jogos E começar vinte e um Agora mudou muito Você colocou São bons jogadores São As equipes nacionais Estão muito fortes Equipes chegando Como fossem Nossas libertadoras Aí né Na Copa da Ásia O Alain chegou De novo esse ano Não venceu Mas chegou na final Todo ano Tem clube Do Emirados Nas quartas de final Já está classificado Para as quartas O Arling e Dubai Que é o time que joga O F do Ribeiro Então Futebol Legal Legal Porque os estrangeiros Realmente fazem diferença O Malain é o time mais forte Mas conta Com o Marroquino Naturalizado Um da costa Do Marfin naturalizado E dois jogadores De meio campo naturalizados No fundo Deixam quase Que foi de estrangeiro Então fica meio complicado O negócio né Mas meu time tem O Thiago Neves Chegou Já deu Mudou totalmente A cara do meu time Ele chegou com Os probleminhas musculares Agora já está Na equipe Mudou muito E hoje Já no trabalho tático Já coloquei o Farfan Que veio do Schalke 04 E se junta Junto com o O Vucinic Que é aquele atacante Jogou na Juventus Na Roma Excepcional jogador O artilheiro Que dispararam No passado Do campeonato da Liga E no O asiático É um Coreano É um volante Muito rápido Acho que defensivamente A equipe vai melhorar muito Porque olha bem O que aconteceu no passado A equipe marcou 67 gols Olha que aqui são 14 clubes 26 jogos O time marcou 67 gols Mais do que o campeão Que foi lá em E sofreu 46 Quer dizer Só sofreu menos Que as duas equipes Que caíram Então O negócio não estava muito Isso me preocupou Um pouquinho Entendeu Por isso eu fiz até Tentei tudo De todas as maneiras Tentar trazer pra cá O Jean Mas Não consegui Porque tinha que ser Um asiático Agora veio esse coreano Mas nós temos Uma equipe Com mais 4, 5 jogadores Que fazem parte Da equipe nacional E Vai dar pra brigar Hoje eu sei que o Arley E o Arley São mais fortes Mas Vai dar pra brigar Gabriel Cadu Macro Grande abraço A gente tem que Tive um convívio Aqui no Rio Na época que você Treinava o Fluminense Eu queria saber Como é que você está Encarando E como é que está O futebol árabe Agora Com relação aos jogadores Brasileiros Você citou há pouco Que tem o Thiago Neves E que tentou o Jean Os principais times Aí na liga São os que tem mais brasileiros Ou não necessariamente Agora Até pela chegada Do Vucinite Que é um grande atacante Montenegrino Que joga no time No teu time Agora os outros países Também podem fortalecer Além do Brasil Você tem visto também Essa possibilidade De argentinos Peruanos Jogadores até europeus Para fortalecer o time Não é só o brasileiro Que fica com toda a carga De responsabilidade em campo Não, não O Aluarda Por exemplo Ele tem Dois argentinos Então Tinha dois Ou três Se não me engano Não tinha nenhum brasileiro No ano passado Só ficou com um Porque agora chegou O Denilson São Paulo E o Valdívia Do Palmeiras Chega Vai chegar ainda No Arle Só tem Antes o Grafite Que também depois saiu Teve um problema Com o treinador E Agora tem O Évito Ribeiro Então tem dois times Dois jogadores Nesse que Será meu primeiro adversário O Aluasa Que é o Enderson E o Tem três Porque aquele Fábio Fábio Lima Que jogava no Atlético O Aniense O Canutinho Também está nessa equipe Só que está com Está com passaporte Desiático Então tu vê bem Como é que é o negócio É Tem Cada time Normalmente tem um Alain Não tem ninguém Mas normalmente O O Tafra Também acho que não tem ninguém O time do Bonamigo Tinha o Vanderlei Pegou o Maxwell O Xabab Que tal Caiu O Caio Júnior Pegou o Jô Então Assim Acho que noventa por cento Das equipes aqui Tem Sempre um brasileiro Não Na época Que eu vim Que eu tinha Cheguei a ter três É No Qatar Também Todos os times Normalmente tem um brasileiro Apesar que lá está diminuindo Mas na Arábia Saudita Muito Mas eu acho que Sem desmerecer Entendeu Porque até o futebol É mais forte E tal Mas eu acho que Eu tive Convite Para dirigir a seleção Da Arábia Saudita E do próprio Na vez passada Que estive aqui Dirigir a seleção Do Irã É Sabe Não 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 são países Que a gente vai poder Ter uma vida normal É Socialmente Ela é muito Restrita Né Uma 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 Restrição muito grande A mulher A família Esse país A mulher Não dirige Então aqui no Emirados A mulher dirige Tu anda de bermuda A mulher tiver que papel De biquíni Vai de biquíni Tranquilamente Sem problema nenhum Ando de bondada Com a minha mulher No shopping A vida é muito boa É muito boa Você tem teu Grande restaurante Nos hotéis Tu encontra teu vinho Tua Cerveja Teu ui Seja o que você quiser beber Normalmente Só não bebe-se na rua Não tem bar Com bebida Restaurante na rua Com bebida Agora a vida é muito boa Sabe A não ser nesses Três meses Aí que Junho e Julho e Agosto Que o negócio O bicho pega Né Tu entra em mercado Deixa o carro ligado Pra não desligar O ar-condicionado É Pra você ter uma ideia De como é Como é que Como é que é esse calor Eu cheguei aqui Em julho Com a do ramadão Começávamos a treinar Dez e meia da noite Que a primeira refeição deles Era às seis da tarde Mas agora já tá normal Né Às sete da noite Isso aí vai até Final de outubro Mas já tá bom em outubro Aí novembro já começa a treinar Às cinco Até fevereiro Mas é legal É legal que é pouco jogo As viagens são curtas Normalmente Quando a gente Nós terminamos Em segundo ano passado Vamos jogar essa Copa da Ásia Que é Libertadores Se cai uma equipe Do Catar Do Da Arábia Do Irã Barrarem Seja lá onde for A gente normalmente vai No avião do Sheik Quer dizer O voo sai na hora Que a gente quer Volta pra casa logo Também São poucos jogos É legal É legal A viagem mais longa É pra Fugeira Que fica Mais ou menos Entre Dubai e Abu Dhabi Duas horas de ônibus Então dá pra tu ter uma vida legal Dá pra você ganhar dinheiro Dá pra você tentar Isso que eu fiz Na vez passada Acho que eu contribui um pouco Pra aquilo que se vive hoje Nesse futebol aqui Sabe O futebol muito mais organizado Muito bem jogado E hoje Muito mais igual Hoje acabou Aquele peso Que aquelas Equipes tinham Principalmente o Ali O Alaíndi Que Ganhavam sempre Não é mais assim Isso é legal O Abel Antes da gente terminar Esse nosso bate-papo aqui Eu queria saber a sua opinião A respeito de uma situação Que tá acontecendo aqui No Campeonato Brasileiro São 14 técnicos Demitidos Em 17 rodadas O que você acha disso Abel? Isso também serviu pra você Não querer ficar Nesse momento no Brasil Além da parte financeira Também é um motivador Pro técnico Buscar coisas lá fora? Não, não O meu negócio Foi um pouquinho diferente A minha situação Porque eu nunca tinha pensado Em vir pra cá Eu já passei 5 anos E bem em Portugal Como treinador Tive um êxito muito grande Foi muito legal Já passei em Marseille Num momento que Sucedendo Um ano Horrível De muitos Muitos problemas Este campo De contratações Estranhas Bom E quando fui contratado O presidente me disse Se você Terminar em décimo Eu vou te fazer um busto Aqui na entrada Do velodrome E ano que vem Te dou um time Pra disputar título Só que nisso Só que nisso No meio Quatro Seis meses Depois Sete meses Teve um problema Com o Henrique de Mecô Que foi um ex-jogador De uma série Da seleção Que era o diretor esportivo E tirou o cara Eu me senti no mesmo direito Até por lealdade Porque ele que foi no Rio Me contratar Ele não foi me contratar Ele foi contratar O Edmundo Ou Gilberto Que estava no baixo Na época Em dois mil E acabou Que não conseguiu Nenhum nem outro E perguntou Se eu queria ir Eu falei Pô claro Falei com o Henrique E fui E nós estávamos Em quarto lugar Entendeu E o que aconteceu Depois daquele mundial Contra o Barcelona Com o Inter Nós no ano seguinte Fomos disputar O torneio de Dubai Foi como uma pré-temporada Só que sem treino E nós ganhamos O torneio Primeiro torneio de Dubai Numa final Contra a Inter de Milão Com o Bramovic Esses caras todos aí Gambiaço Michael Júlio César Nossa Todo esse time E depois Nós fomos uma semana Treinando em Abu Dhabi No hotel Espeitado no hotel Al Jazeera Treinando O campo de treino Al Jazeera E fizemos um jogo Amistoso Contra o Jazeera Então eles me conheceram E depois no ano seguinte Em junho seguinte Veio o convite Sinceramente Sabe o que eu gostaria de dizer Com toda Falando muito claro Em relação a essas demissões É que Com que critério Que o treinador é contratado Isso que é mais importante É isso que eu não vejo Nenhum de vocês Por exemplo Perguntar Vem cá Vem cá Você contratou o fulano Contratou o Abel Tá legal Por que você contratou o Abel Tem que saber Tem que saber isso Ele tem que passar isso Para o torcedor Por que contratou o Abel Ah porque o Abel Assim 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 Então tá legal Aí depois Vem cá Você tá mandando o Abel Embora Mas falou que o Abel Era assim 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 Então ele tem que ir junto Do cara Porque você só vê O treinador sair Você não vê nenhum Cara fala assim Não Não Eu dou uma mão Pro Amatória Porque quando você Contrata alguém Você tem que Você tá aí contratado Os caras que te contrataram Eles sabem aquilo Que você vai poder dar Como resposta Né Não vai ser num dia Mais feliz teu Ou menos feliz Tem dias que vocês Pô Conseguem Com o feeling Vocês tem Conseguir matérias Conseguir perguntas Conseguir É Fatos Desconhecidos Fantástico Legal Pois é Como todo mundo O treinador também tem isso Agora o diretor nunca tem Né O presidente nunca tem A gente A gente nunca viu assim Ó Pô o cara saiu Porque ele disse Contratou o treinador E não deu certo Mas tem 14 treinadores Estão na rua É É o pobre coitado Principalmente Depois da Pô Da perda Na Copa do Mundo Eu vou te ser sincero O negócio ficou mais pesado ainda Toda a responsabilidade De qualquer coisa Errada que acontece É o treinador Com todo respeito Isso é lamentável Eu sou um cara Que nunca saí Vocês sabem disso Nunca saí de um clube Brigado com nenhum Cara de direção Nunca mudei Trabalhei em dois clubes Aí num ano Três clubes Quatro clubes Saí de um clube Vou pra outro Não Fiquei seis meses Em casa de novo Não fiquei no Inter Sabia que vim pra cá Fiquei aqui Fiquei em casa até junho Não vou ficar pegando Pra largar Pra ficar trocando Não existe A minha carreira não existe Tanto que 2004 Vamos falar aí 2003 Contra a Ponte Preta Foi em Ponte Preta Flamengo Fluminense Duas vezes Internacional E aqui Trabalhei cinco clubes Em doze anos Então Agora É sempre o coitado Do treinador Cara É sempre o Responsável Por tudo de ruim Isso é É lamentável Porque aqui Tem o respeito Na Europa Principalmente E se fala Sempre Tem que ter treinador Treinador europeu Treinador isso Treinador Duzentos e cinquenta milhões É mole É mole Aí você não contrata não Você perde Aí é o Marcelo Oliveira Que vai Vai pagar O preço De uma saída Dedé machucado Saiu o Egide Saiu aquele menino Do meio campo Pro Real Madrid Saiu O Everton Ribeiro Saiu O Moreno Saiu o Goulart Que que é isso O cara é culpado Ah pelo amor de Deus Vamos Vamos mandar um tempo Vamos mudar um pouquinho Essa Esse disco Mudar um pouquinho Essa fita Mudar O enredo Porque o negócio Tá complicado Porque a gente Precisa ler Isso é O futebol É um livro Que você precisa comprar Porque você sabe Sempre o final É É Essa A vida Do Do Treinador do Brasil Tu sabe sempre o final Abel Braga Técnico do Al Jazeera Quero agradecer demais Onde eu assino embaixo Vou assinar embaixo Eu também É Eu quero agradecer demais A participação do Abel Braga Conosco aqui na Bandeirantes Na Bradesco Esportes FM Foi muito legal Poderíamos conversar Por muito mais tempo Mas O nosso tempo urge Como diria o outro Mas Não faltarão oportunidades Para a gente Bater mais papo Tá bom Abel Obrigado Viu Abel Alô amigo Depois eu Vocês vão ter lá Meu número De Abu Dhabi Que esse Esse número aqui É um chip Que eu peguei aqui Comprei aqui na Austria Então Mas daqui Uma semana Semana que vem Já tô lá E Quando precisar Sempre à disposição Então não esqueça Que lá O Fuso aqui São cinco Lá são sete Pode deixar Tá legal Não vamos incomodar Um abração Abel Um abraço Esse o Abelão Que traz aí Boas recordações A torcida do Fluminense E também A torcida Aí Da equipe Do Internacional Internacional Que tá precisando De um afago Nessa semana Principalmente Depois da super goleada Sofrida Contra a equipe Do Grêmio Bradesco Esportes E no programa Primeiro Tempo Bande Esportes Elia Júnior Esteve conversando Com Juninho Fonseca Ex-zagueiro Que foi pra seleção Em 1982 E atuou na Ponte Preta No Corinthians No Vasco da Gama E na própria seleção Ele falou Sobre o futebol Atualmente E você vai ouvir agora Porque na verdade Elia O futebol de um país Ele reflete O que é o país Então As reclamações Que nós temos Para o Brasil Elas são fruto Do que é A nossa sociedade esportiva Então A modernidade Que nós precisamos ter Nós não estamos Habituados Por falta de cultura Por falta de De estudo E os campeonatos europeus Hoje são Contam com os melhores Jogadores do mundo Um campeonato mundial É europeu Porque Você tem Você tem 32 seleções No mundial E os jogadores Que formam Essa seleção Essas seleções Jogam na Europa Então você tem Ou o campeonato mundial De países A Copa do Mundo É feita por jogadores Que jogam na Europa E na Europa Produce um futebol Mais estudado Na Europa Na Espanha Tem muito Em Portugal Tem muito Um futebol Que Que veio Para a mesa O futebol Não está mais Só no campo O futebol Hoje ele precisa Ser estudado Precisa ter A modernidade O entendimento Dessa velocidade Que é jogado Entendeu Eu estive agora Recentemente No Vitória da Bahia Quero aproveitar E agradecer O Wagner e Mancini Que possibilitou Que eu fizesse Um estágio lá O Wagner está bem lá O Wagner está bem lá O Vitória está Acho que Venceu no final de semana Parece que Está em segundo lugar Com chance De voltar Imediatamente Para a Serie A Do Brasileiro Eu fui ver Para perceber Em que estágio Eu estou É porque Eu tenho Uma formação Antiga Eu fui um atleta Na década De 70 80 Entendeu Então Eu pude perceber Que a importância Da modernidade O Wagner se atualizou Bem O Wagner está atualizado O próprio Vitória Está atualizado Em função Dessa comissão Técnica Hoje Que é bem maior Que a comissão De antigamente Você tem mais Componentes Mais diversidade O Vitória é líder Da Série B Acabou de assumir A Líder Tem mais diversidade De funções Você tem Analisado A gente está te ajudando Analisando os adversários Trazendo informação Permitindo que você Faça uma coisa Que ocorre mais Em outros esportes coletivos Que é jogar um jogo Em função Do jogo Em função Do adversário Em função Das suas virtudes E das virtudes Do adversário Então hoje O futebol E sempre que Quando nós falamos De europeu Para nós Que eu me formei Recentemente E fiz pós-graduação Recentemente Os recursos De livro Nos espanhóis E nos portugueses É muito interessante Você tem uma Uma oferta De informações Esportivas Estudadas Não são informações Eu acho isso Caso que já aconteceu Isso Caso que ocorre Com recorrência Então assim Eu diria Diria assim No modo geral Nós brasileiros Precisamos acompanhar Não, você sabe Que eu estava pensando Isso assistindo ontem O Campeonato Brasileiro Eu estava E eu vou Esse é um assunto Que dá para ficar Horas conversando Mas eu vou tentar Ser o mais sucinto possível Eu fico imaginando Como nós estamos Na maioria absoluta Dos casos Atrasados ainda E é claro Que estamos evoluindo E eu fico muito feliz Por isso Quando eu vejo Um Osório chegar aqui Quando eu vejo Um Roger Quando eu vejo Um Eduardo Batista Quando eu vejo Um Mancini Eu entendo Quando eu vejo Um Tite Que sabe Das limitações Do seu elenco E joga em cima Das limitações Do seu elenco E tira o máximo Daquilo que ele pode tirar Em cima da limitação Do seu elenco Então nós estamos avançando Nós já avançamos Muito do que era Já melhoramos Mas eu fico imaginando Como é que você Treinador de futebol Já não prepara O teu time Para O teu time tem que saber Quando Porque o jogo muda De acordo com a situação Então O treinador adversário Chega e fala A partir de agora Vamos marcar lá na frente Marcar avançado Marcar pressão O teu time tem que saber Como sair dessa marcação Sem dúvida O teu time não pode ser pego De surpresa Olha Pô Tá difícil Chutão pra frente Quero um pouco O que que eu vou fazer Isso aqui tá na literatura Atenção Quando o teu time adversário Avançou a marcação E tá marcando Na tua Na intermediária sua Você tem que abrir Você tem que fazer isso Você tem que ter um meio de ligação Tem que tá escrito Sem dúvida Já tem na literatura Tem na E tem que ter no conhecimento do atleta E você tem que treinar É em função disso que eu te disse Que a preocupação Ela passa a ser De forma imediata Nas categorias de base Porque como o futebol Reflete o que é a sociedade Nós precisamos educar a sociedade Significa que nós precisamos educar o futebol E aí ele melhora Tem que oferecer pra esse atleta jovem Essas alternativas Pra todos os momentos Olha no momento que nós estamos apertados Precisamos vencer Vamos desproteger a defesa No momento que nós estamos vencendo Vamos recuar Pra trazer o adversário Pra perto da sua Do seu sistema defensivo Então Tudo isso Ele já tem que ser oferecido Pro atleta Pra quando ele chegar No profissional E aí sim Um técnico capacitado Escolha O determinado ação O determinado momento tático Pra aquele O perfil do que é o jogo Do que tá acontecendo Ou do que tá acontecendo no campo Claro É como você falou agora há pouco aqui O jogo de futebol tem dois tempos Você foi bem no primeiro tempo Se você abriu uma vantagem De dois a zeros No futebol brasileiro Dois a zero É quase cem por cento Seguro que você não vai perder Você pode até empatar Fez três a zero Tchau Então Como isso ocorre muito pouco O primeiro tempo É o anteparo do segundo tempo Daqui a pouco o segundo tempo Pode mudar o status Que tá o jogo Esse Juninho Fonseca Que no início da temporada Aí no início Desse mês Julho e agosto Fez um estágio Na equipe do Vitória Com o Wagner Mancini Wagner Mancini Que segundo ele Se mantém atualizado No futebol Por ter feito um estágio Na Alemanha também E se mantém atento A todas as tendências Estamos aqui na Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte Conversando com Giovanni Augusto Jogador do Atlético Mineiro Que tomou de certa forma A posição ali no meio de campo Jogando muito bem E também é líder em assistência Giovanni Queria agradecer A oportunidade de poder conversar com você A sua participação aqui na Bradesco Esportes FM Queria que você falasse justamente sobre isso Você tem acertado bastante passos E tem o objetivo de ainda melhorar Nesse fundamento? Primeiramente agradecer A participação do programa É verdade Fico muito feliz Pelo bom momento Que eu estou vivendo No Camino dos Atléticos É um clube Que eu praticamente Passei toda a minha infância Jogando aqui Sou cria da base E sempre sonhei com esse momento Então fico feliz De hoje estar podendo Fazer o melhor de mim Como você falou Me conta no meu momento Com assistências Com gols E espero cada vez mais Continuar fazendo O meu trabalho Para que aos poucos Eu possa entrar Na estrada do clube Agora Como você falou Você também Tem feito muitos gols E é diferente A forma como você faz gols Você faz muitos gols De fora da área É um atleta Que não tem medo De chutar De arriscar Eu queria que você falasse Sobre essa sua característica Que inclusive Te rendeu o primeiro gol Da Arena Corinthians Verdade Eu lembro que Ano passado Quando eu trabalhei Com o professor Argelo No Figueirense Ele me cobrava bastante E teve um dia E teve um dia que ele me chamou Para conversar E falou a respeito Dessa minha finalização De fora da área Que eu deveria Confiar mais em mim Confiar mais no meu chute Que eu tinha Uma boa força ali No chute De longa distância E foi o que eu procurei fazer Ano passado Mesmo Consegui fazer Alguns belos gols Assim De fora da área E esse ano Aqui no Atlético Não foi diferente O professor Levi Também procura Conversar bastante Comigo E eu procuro Cada vez mais Nos treinamentos Aprimorar E graças a Deus As coisas estão dando certo Fiz Dois gols Esse ano Para a camisa do Atlético Um contra o Esporte Outro contra a Ponte Preta De fora da área E agora Cada vez mais Eu ter confiança Para a quantidade De oportunidade De surgir Eu poder Concorrer gol E quem sabe Acertar mais uns belos chutes Para a Liga De todos os companheiros Agora é interessante Que seu estilo de jogo Ele lembra um pouco Até o estilo Do europeu de jogar Que é abrindo espaço Tentando um passe Mais ousado Tentando o chute De fora da área Inclusive Contra o São Paulo Você deu um passe Para o gol da vitória Do Lucas Prato Eu queria que você falasse Sobre esse seu estilo de jogo Você sempre jogou assim Tentando abrir espaço Pelo meio Ou como é que Começou esse seu estilo De atuar no futebol Eu sempre tive Essa facilidade De colocar o companheiro Na cara do gol E esse ano No Atlético Junto com meus companheiros Com o professor Levi Me passam Bastante confiança Para que eu jogue Cada vez mais Mais solto Ali no meio de campo E fico feliz As coisas estão dando certo Também Vale ressaltar A inteligência Dos nossos atacantes A de Lucas Prato Que é um cara Apesar de ser grande E forte Muita gente acha Que ele é lento E a gente que trabalha Com ele no dia a dia Sabe da inteligência dele E a velocidade Que ele tem E isso acaba Surpreendendo Os outros times Então fico muito feliz De estar podendo Dar assistência De estar podendo Ajudar o clube Espero manter isso aí Para que essa parceria Possa durar por muitos jogos E no final do ano A gente acabar Alcançando nosso objetivo E todo mundo saindo muito feliz Agora Me chama a atenção É a sua chegada No Atlético Mineiro Que você chegou Meio que mineirinho Buscando espaço E de repente Se tornou primordial Na equipe Eu queria que você falasse Para a gente O que o Atlético Mineiro Te ajudou a evoluir Na carreira E se você esperava Ter tanta repercussão Logo cedo Na equipe Você foi se encaixando Se encaixando E não saiu mais Desde quando Eu retornei de empréstimo No início desse ano Fui recebido muito bem Já era um clube Que eu conhecia bastante Um clube Que eu tenho vários amigos Então isso Com certeza Me deixou bastante A vontade Para eu trabalhar E logo Depois Eu bati um papo Com o professor Levi E ele Acabou falando para mim Que queria contar Com o meu futebol Que via Que eu tinha qualidade E isso Me motivou Cada vez mais E eu procurei Fazer meu trabalho Isso foi o que aconteceu Aos poucos Eu fui Ganhando a confiança Do grupo Ganhando a confiança Da comissão técnica E esperei minha oportunidade De repente jogar bem Buscando o meu espaço Feliz aqui no Atlético E que eu vou fazer de tudo Para que as coisas O dia a dia Em cima Isso dá uma maior visibilidade Se encaixar bem Em uma equipe Em uma equipe que está jogando bem E numa equipe Com uma camisa tão forte Como é do Atlético Te ajuda bastante Né Giovanni É sem dúvidas Hoje o Atlético É um dos grandes clubes Do Brasil É um clube que Entre quatro Cinco anos Ganhou títulos Muito importantes E tem uma torcida maravilhosa Então com certeza A responsabilidade É muito grande E isso também Nos ajuda bastante Porque eles São obrigados A contar com os jogadores De qualidade E é o que Acontece com a gente A gente tem um grupo Muito forte Muitos jogadores Experientes E isso acaba Ajudando também Facilitando ali No jogo Mas eu acho Que o clube Está no caminho certo Ainda tem muito a crescer Então a gente vai Em busca desse Desse novo título Para que o clube Cada vez mais Passe ficar valorizado Agora o Giovanni Eu queria utilizar Um pouco do seu poder De análise Né O time do Atlético Mineiro Né Antes do Ronaldinho No início dos anos Ali 2000 Deu uma leve caída Deu alguns problemas E agora Depois do Ronaldinho O Ronaldinho saiu Mas tudo que se criou Se manteve No Atlético Mineiro Você vê mais ou menos Por esse ponto É uma equipe Que se estabilizou Né Você já era do Atlético Né Foi emprestado Para o Figueirense E voltou Né Isso Isso Eu já era Criado do Atlético Foi emprestado Em 2011 E mesmo de longe Eu sempre acompanhei O clube Vi as conquistas Importantes de longe E com certeza O Ronaldinho Gaúcho Chegou aqui no Atlético Mudou muita coisa É um cara Que eu admiro bastante É um cara Que eu sou fã De carteirinha E com certeza Hoje É poder jogar Ali na mesma posição dele E poder estar dando Alegria para a torcida Que um dia ele deu também Com certeza O clube Ganhou bastante Com ele E eu acredito Que a gente está No caminho certo Esperamos conquistar Mais títulos Para cada vez mais O Atlético Possa crescer E ficar com certeza Entre um dos maiores Do Brasil Agora Como é que vocês conseguem Com esse time do Atlético Giovanni Ter um jogo tão dinâmico Às vezes a gente vê o Luan Jogando como um volante Que chega no ataque Você mesmo Se movimentando muito No campo Um estilo de jogo Muito intenso Da equipe do Atlético Mineiro Como é que vocês conseguem Jogar Parece até um pouco O futebol europeu De muita velocidade E intensidade As características Do nosso time É muito assim Os jogadores De transição Ali muito rápido Isso acaba E a gente assimilou Tudo aquilo Que o professor Levi Passa para o lado Do dia a dia O nosso contra-ataque É muito rápido Mas também A gente procura Ajudar ali A parte de trás Porque Um bom time Começa com a marcação Forte lá na frente E aí é o que a gente Vem fazendo A gente vem Cada jogo Que a gente entra A gente entra Como se fosse Uma final E esse espírito De solidariedade Com certeza Está fazendo A diferença Porque todos Atacam E todos Defendem Então acredito Que a gente Está fazendo Um bom trabalho E esperamos Cada vez mais Fazer grandes jogos Para a gente E a vitória Agora E esse campeonato Brasileiro Como sempre Muito equilibrado A equipe do Atlético Se acertou E está disputando Lá na frente Mas é um campeonato Onde tudo pode acontecer Né Giovanni? É Mas um campeonato Brasileiro É difícil Todos nós sabemos A dificuldade Que ia jogar E Tem muitos times Que Estão ali Próximo De nós Foi muito difícil Chegar ali No topo Muito difícil A gente Ficar na liderança E mais difícil Ainda é a gente manter Mas acho que A nossa equipe Está Está no caminho certo A gente tem Ciência Do que temos Que fazer No campeonato Mesmo com O Corinthians Ali na nossa cola Nós estamos Tranquilos Porque nós Confiamos em cada um Que Cada um No jogador Que estão aqui E como a gente Conversa no dia a dia A gente Tem que Todos os jogos Como se fosse Uma final E jogo Por jogo Mas Que a gente Possa abrir Uma grande vantagem Do Corinthians E da sequência Na nossa caminhada Agora Giovani Queria que você Contasse Um pouco Do seu lado Como pessoa Quem é esse Giovani Augusto Que está brilhando Com a camisa Do Atlético Mineiro Como é que o futebol Chegou na sua vida Quem foi seu Grande incentivador Para que você Chegasse onde você está Eu sou Giovani Augusto Sou natural De Belém No Pará Moro Numa cidade Que chama Benevides Cerca de 42 mil pessoas Que fica Cerca de uma hora De Belém Tudo começou Mesmo lá Na minha cidade Benevides Onde eu morava Do lado De um campo E eu lembro Que uma pessoa Que me ajudou Bastante No futebol Foi o Velber Chegou a jogar No São Paulo Na Ponte Preta Mas onde ele Se destacou Bastante mesmo Foi no Pai Sandu Onde ele é ido Até hoje E eu lembro Que na época Ele comprou Um sítio Perto de casa E um dia Ele chamou O pessoal Lá da cidade Para jogar E acabei indo E ele me viu jogar E depois Da pelada Que a gente bateu Ele foi conversar Comigo Falou que tinha gostado Muito do futebol E queria ligar Para os empresários Dele Aí aconteceu Dos empresários Dele Na outra semana Aí lá Na cidade Me conheceu Me viu jogando E acabei Assinando Com os procuradores Dele na época Então a partir daí Começou a minha história Eu comecei A jogar No Pai Sandu E logo em seguida Fui Para estar São Paulo Jogando Pelo Pai Sandu Acabei de despertar Interesse De muitos clubes Onde depois Os empresários Me trouxeram Aqui para Belo Horizonte E acabei Chamando a atenção Do Atlético Mineiro E eu lembro Que eu cheguei Em 2008 Aqui Ainda na base E dei sequência Nessa minha trajetória Agora é interessante Você jogou Uma Copa São Paulo Onde você chamou Muita atenção E muitos clubes Olhando para você Queria que você falasse Como é que funciona Na cabeça De um jovem Você ainda é jovem E com tanto potencial Ter vários clubes Olhando Saber que o futebol Você está sempre Sendo observado É verdade Apesar de Ser muito novo Mas As pessoas Que apareceram Na minha vida Como os empresários Sempre foram Bastante sinceros Comigo Hoje Eu continuo Com um deles Como se fosse Um pai para mim E não é fácil Porque a gente Que é do norte Apesar de ter Muito jogador bom Mas A dificuldade É muito grande De sair de Belém E ganhar espaço Num grande clube Do Brasil E eu fico feliz De Deus ter me abençoado Entre muitos Eu tive A felicidade De vir para um grande clube Um clube Maravilhoso Que tem uma torcida Fantástica Então Fico muito feliz De Do Atlético Ter aberto as portas Para mim E hoje Eu só penso Em retribuir Esse carinho E Toda essa Essa atenção Que eles tiveram comigo Desde quando eu cheguei aqui No Atlético Agora Giovanni Augusto Meio de campo Da equipe do Atlético Mineiro Mais duas perguntinhas Para finalizar O Giovanni Você falou Que é do interior Do Pará A gente sempre olha Bons jogadores Vindo do interior E até interessante Que quando você vê Uma criança Do interior Com uma bola Os olhos brilham O amor pelo futebol Ainda é muito grande No interior Coisa que as vezes A gente não vê Na cidade Queria que você contasse Para a gente Como é que é importante O futebol Para essa galera Aqui na cidade Grande também É muito importante Mas os olhos brilham Quando a criança Principalmente lá no interior Ela vê uma bola de futebol É verdade Eu lembro que Sempre Todo final do ano Eu acabo Indo passar As minhas férias Em Belém Nessa minha mesma cidade E cada vez Que eu vou lá Final do ano Eu conheço Mais pessoas Diferentes Mais crianças Que estão Começando a vida E eu vejo No olhar Delas Que eu sirvo De evento Para elas Que elas Me olham Como se Eu fosse Um ídolo Para eles E com certeza Nessas cidades Assim As pessoas São mais carentes Tem mais dificuldade Em ter Algumas coisas Que na cidade Grande tem E acaba A paixão Pelo futebol Acaba crescendo Pela vez mais E acontece Esse amor Acontece Essa paixão Da criança Pela bola E isso Leva A eles A sonharem Também E que eu posso Falar Que Que dá A sensação De que Eles pensam Como eu saí De lá também Eles possam Chegar também Em algum lugar Então eu fico feliz De ter saído De um lugar É Tão longe Tão distante Porque com certeza É Isso me dá força Para lutar cada vez mais E com certeza Que as pessoas Que são da minha cidade Ou até próximo ali É Acabam Criando Esse desejo E essa vontade Também De tornar Se jogador de futebol E ser Um jogador Reconhecido Mundialmente Agora Falar em jogador Reconhecido Mundialmente Eu sei que lá no início A gente falou Um pouquinho Sobre o seu gol No Itaquerão Mas a gente não falou Qual foi o teu sentimento Ao fazer aquele gol Diante do Corinthians O primeiro Da equipe Do estádio Do Corinthians Numa equipe rival Um jogo importante Primeiro jogo lá Você vai lá Faz o gol Assim como você falou Você é um espelho Para as crianças Da sua cidade E vai ter seu nome Marcado na história Para sempre Você já parou Para pensar nisso E queria que você falasse Qual foi a tua emoção Ao fazer aquele gol A ficha só caiu Praticamente no outro dia Depois do gol Porque foi muito rápido Eu lembro Que naquela ocasião O Figueirense Era o último colocado Do campeonato E a gente ouviu Algumas coisas Durante a semana Que o nosso time Era o adversário ideal Para o Corinthians Estrear na arena Que o Corinthians Não ia ter dificuldade De descer a gente E isso acabou nos motivando E acabamos levando Isso para o campo E fomos coroados Com a vitória E eu Coroado mais ainda Com o primeiro gol Da arena Itaquera É um estádio Que foi Inauguração Da Copa do Mundo No Brasil Então Isso com certeza Foi de uma felicidade Imensa Porque é um gol Que com certeza Entrou para a história É um gol Que os meus filhos Meus netos E os meus netos Vão poder ver E saber que Que eu Giovani Augusto Deixei meu nome Cravado na história De um De um estádio Que tem De um estádio De um grande clube Do futebol brasileiro Então com certeza Foi muito importante Na minha vida E até hoje Quando Quando eu estou em casa Eu procuro Relembrar o gol Porque É Sinceramente É um gol Que Eu jamais vou esquecer E fico feliz De eu ter De Deus ter me colocado Na hora certa E no lugar certo Para que eu possa ter Entrado para a história Agora Giovani Além de Estar no lugar certo Na hora certa Se eu não me engano Você tem uma tatuagem Com um relógio Chegou o tempo De brilhar Com a camisa do Atlético Giovani É Tem Sinto Que significa A minha hora A hora que eu nasci E a minha data De nascimento Sem dúvidas Chegou a minha hora Eu estou preparado Estou feliz E com certeza Eu não vou deixar Essa oportunidade Passar E eu tenho certeza Que Que meus companheiros A torcida E todo mundo Vai me ajudar Bastante Para que eu possa Realizar esse sonho De conquistar Um título importante Para essa torcida Para esse clube maravilhoso E que aos poucos Eu posso estar Podendo entrar Para a história do clube Agora É interessante Eu falei que Essa última pergunta Dessa vez É a última pergunta mesmo O Michael Suel Saiu Porque você De certa forma Tomou o espaço dele Um jogador Com muito mais nome Você criando seu nome E de repente Vira titular Da equipe E ele tem que sair Para buscar o espaço É interessante Nesse tipo de situação Você estava emprestado Levou a sério O empréstimo E voltou com prestígio E agora Ganhou seu espaço E creio que Se não tiver coisas Extras nessa temporada Você Aí continua Com a camisa do Atlético Queria que você falasse sobre isso É Desde quando eu cheguei aqui No início do ano Eu sabia Da dificuldade Que eu iria enfrentar Pelo fato De ser um grande clube Pelo fato De ter Jogadores De nível Muito alto Mas isso Nunca Nunca me abalou Tanto que Eu procurei sempre Fazer o melhor de mim Procurei sempre Estar preparado Para quando Surgisse a oportunidade Eu não decepcionar E foi o que aconteceu Trabalhando Aos poucos Eu fui ganhando A confiança Do professor Levi E agradeço ele Por ter acreditado No meu futebol E fico feliz De estar Podendo Esse carinho E essa confiança Que ele teve comigo E não só ele Como o clube Também E todos os companheiros Giovanni Augusto Meio de campo Da equipe Do Atlético Mineiro Atleta que se notabiliza Pelo chute De fora da área E pelos bons passos Está jogando muito bem Giovanni Essa é a minha Parabenização Aqui para você Pela essa campanha Que você está fazendo No Atlético E também Pela essa característica De chutar De fora da área Que realmente O Brasil Está precisando De atletas Que arrisquem Queria agradecer Sua participação Aqui na Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte E dizer que Estou na torcida Para que você possa Fazer um bom ano Terminar o bom ano Que você começou Eu que agradeço De coração Ter participado Do programa E dizer que Eu estou aí Quando precisar E também Desejar um grande abraço A todos aqueles Que estiveram nos ouvindo Valeu Esse aí é Giovanni Augusto Meio de campo Do Atlético Mineiro Líder do Campeonato Brasileiro Giovanni Augusto Que foi o autor Do primeiro gol Na Arena Itaquera Vitória Do Figueirense Sobre a equipe Do Corinthians Giovanni Que tomou A posição de titular Do Atlético Mineiro Camisa 15 Que fez muito sucesso Desde o início Da temporada Com a camisa Do Galo E seguimos Com muitas informações Para você Aqui na rádio Do seu esporte Abradesco Esportes FM E tivemos Aí No Terceiro tempo O craque Neto Falando sobre o jogo Do Flamengo O craque Falou sobre a partida 1x0 Para a Ponte Preta Ele expressou Opinião sobre o jogo E você vai ouvir agora A verdade é que O Endo Spalmou O Endo Foi um goleiraço No lance como esse Eu não tinha visto Porque ele estava fazendo Outro jogo E agora fazendo o jogo Com o Ivan Bruno Tentando dar os pitacos Aqui Ó Paulo Henrique Ganso Mete a bola na área Meteu de curva Aí vai Do outro lado Lá para cabecear a bola Vem Rafael Tolói Cabeceia Aí a bola Vai sobrar Bate no jogador Aí volta a bola Olha só o Endo Ele vai Spalma a bola Pênalti Mas muito pênalti Para o São Paulo Muito pênalti E aqui não tem Aqui é grupo bandeirantes Pênalti para o São Paulo Esse aí o craque Neto Falando sobre Flamengo E quem também falou Sobre Flamengo E São Paulo Foi Edmundo Também no terceiro tempo Vamos ouvir O que o craque Edmundo Tem para falar São Paulo foi prejudicado Né A vantagem aí é que Os times que estão lá na frente Não venceram Mas a imagem é muito clara Não sei quem deu esse chute aí Mas ele Tem a intenção De botar a mão na bola Né O braço direito Braço esquerdo Por isso a bola desvia Sei Acho até que o Cássio ia Ia fazer a defesa Mas o pênalti é muito claro Esse lance não é polêmico Esse lance é claro Que o árbitro errou É Wesley que chuta A verdade é sim Mas olha Vocês ex-jogadores e jogadores Neto Vocês Com essa indignação A indignação Mostra o tanto Que o árbitro Aí não é Aí aqui não tem Porque eu sou Corinthians Aqui não tem esse negócio Aí a bola sobe para o Wesley Olha o migué do Wendel Ele bate de três dedos Certo? Aí o Wendel vai Estica o braço direito Vai Tira a bola A bola bate na palma Da mão dele Aí ele encolhe o braço E rola Como se a bola Tivesse batido no estômago dele Será que o voar dele Faz a regra dele Para mim é um dos piores Árbitros Da primeira divisão E todo mundo fala Que ele é bom Para mim não E outra coisa Nesse lance Paulo Roberto Martins Você Que é o árbitro Você já vê a trajetória da bola Bom Como é que pode bater nele Se a bola bate nele A bola vai A frente Vai na frente Não A bola desvia para escanteio Por quê? Porque ele usou o braço Para interferir no lance Isso é física No Moisés do Carelli Tivemos um jogo aqui Embaixo de um sol quente Jogo muito disputado As duas equipes Precisando muito da vitória A Macaca A Ponte Preta Trocou o treinador Entrou o técnico do Oriva Estava sete rodadas Sem vencer Mas foi o Flamengo Quem começou melhor A Ponte Preta jogava Num 4-5-1 Que o Flamengo Não dava espaço Para o contra-ataque Aí teve esse lance Que o Fernando Bob Deixou o Gilson Lateral esquerdo Cara a cara Com o goleiro César Vale a pena lembrar Que o Cristóvão Ou A comissão Departamento Médico Optou em Tirar o Paulo Vitor E está aí Os melhores momentos A gente vendo Que o Flamengo Quem teve as melhores Oportunidades Né Isso aí foi Início do segundo tempo Já Né Isso aí No primeiro tempo Quando A Ponte Preta Tinha lampejos De De bons lances E aí ó Ótima jogada O Sheik Consegue acertar a trave E no rebote É O agora Suspenso Né Porque tomou o terceiro cartão O Paulo Guerreiro Já quatro partidas Sem Sem fazer gol Hoje ele teve É oportunidade Mas finalizou mal Nesse lance aí Ele preferiu usar a força Do que o jeito Talvez Melhor fosse tirado Do goleiro Aí que jogada maravilhosa Faz o lateral Jorge Garoto Recém promovido Das categorias de base Mas demonstrando muita categoria E personalidade Nesse lance ele toma Um cartão amarelo E aí tá o gol Gol do Pablo Que contou com sorte Né Porque ele Cabeceia meio Desequilibrado Mas a bola bate No Márcio Araújo E esse é o gol Que dá Essa alegria total Aos treantes Doriva Doriva que Treinou o Vasco No início do ano Foi campeão Carioca E E aí ó Foi feliz Na finalização O zagueiro Pablo Ela bate Nessa imagem A gente vai poder ver melhor Ela bate na cabeça Do Márcio Araújo E por isso engana O bom goleiro César Que fez mais uma boa partida No jogo E entrou E esse foi o gol Que deu a vitória 22 pontos Pra equipe da Ponte Preta E deixou o Flamengo Estacionado Nos 20 pontos Né O Flamengo que sonhava Vencer aqui hoje Quebrar um tabu Larissa De 16 anos Sem vencer A Ponte Preta Aqui no Magéas Lucarelli Mais uma vez Sucumbiu E não conseguiu E viu O adversário A Ponte Preta Ultrapassá-lo Na Na classificação Geral Do Campeonato Brasileiro O Flamengo tem problemas Pra enfrentar o Atlético Paranaense Na quarta-feira Porque Pede seu principal Jogador Né O recém-contratado Paolo Guerreiro Esse aí foi o Edmundo No terceiro tempo Do Grupo Bandeirantes De Comunicação Bradesco Esportes Caputino O Futebol Internacional Na Bradesco Esportes FM E tocou a vinhetinha Você já sabe Você já sabe Chegou a hora Chegou a hora do Caputino Futebol Internacional É comigo mesmo Aqui na Bradesco Esportes FM E vamos atualizar a galera Sobre os campeonatos Né Agora com a volta Dos campeonatos Você também vai voltar A ser atualizado Toda madrugada De segunda Pra terça Sobre tudo Que aconteceu Tivemos Stoke City 0 Liverpool 1 Numa partida Que marcava o reencontro Das equipes Que terminaram No campeonato Né Na última rodada Do último campeonato Inglês Foi 6x1 pro Stoke E a época O Liverpool Devolveu no Britannic Stadium Placar de 1x0 Com grande atuação De gala De Felipe Coutinho Também tivemos O Arsenal Com uma estreia Muito boa Do jovem Rhys Oxford Batendo Perdendo Para o West Ham Por 2x0 O time do Bilic Jogou muito bem Conseguiu o resultado Newcastle empatou Com o Southampton Em 2x2 O Chelsea ficou No 2x2 Contra o Suense O Buremulf Estreou Com derrota Para o Aston Villa 1x0 Everton e Watford Protagonizaram Um jogão 2x2 No placar Leicester City 4x2 Em cima do Sunderland O Norwich Perdeu em casa Pro Crystal Palace Surpreendente 3x1 O Manchester United Sem jogar bem Ganhou do Tottenham Por 1x0 Com o gol de Walker Fora E tivemos Mais uma vez Lembrando Liverpool Stoke City Ainda teremos West Brown E Manchester City Momentaneamente A liderança Do Leicester City Com 3 pontos Segundo é o Crystal Palace Também com 3 Terceiro o Aston Villa Com 3 O quarto A equipe do West Ham Com 3 pontos Também Todo mundo empatado Momentaneamente A equipe Do Leicester Tem um artilheiro Marés Da Argélia Com 2 gols Na primeira rodada Também tivemos O Campeonato Francês Esse com rodada Completa Tivemos Lyon 0 Lorient Também 0 Bordeaux 1 Stade Ramos 2 Toulouse 2x1 Sobre o Santetiene Bastia 2x1 Sobre o Rane O Marcel Perdeu para o Caan Por 1x0 No jogo Que rendeu A demissão Do técnico Marcelo Bielsa O argentino Que estava no comando Da equipe O Anglers Bateu o Montpellier Por 2x0 O Nantes Fez 1x0 No Guingamp Em partida De Estreia De Adrien O Nice Perdeu para o Monaco Por 2x1 Troar e a Jacio Ficaram no 0x0 E Paris Saint-Germain 1x0 Sobre a equipe do Lille De liderança Momentânea Do Anglers Segundo é o Monaco Todos com 3 pontos Na competição E por falar Na equipe Do Marcelo Que perdeu O técnico português André Villasboas Surge Na imprensa Francesa Como apontado Como um possível Sucessor Para Marcelo Bielsa Depois da derrota De 1x0 Para a equipe Do Caan O técnico Pediu demissão Deixando vago O comando Da equipe Já há muito falado O interesse do clube Do Marcelo E ressurge Nas páginas Dos jornais O inconveniente Para a contratação Do atual treinador Do Zenit É o salário Villasboas Recebe atualmente 8,5 milhões De euros por ano Uma verba Que os franceses Não podem pagar A par disto O jornal L'Equipe Fez uma sondagem No site Onde questionava Os adeptos Do Marcelo Sobre quem Gostaria De ver A frente Do plantel A votação Contou com Mais de 280 mil Participantes E levou Que a maioria Dos franceses Apoiam Jürgen Klopp Como sucessor De Marcelo Bielsa No segundo E terceiro Lugares Ficaram entregues A Zinedine Zidande E Eric Gareth Nos próximos dias Serão decisivos Para a escolha Do próximo Comandante Da equipe De Marcelo E contratado Pelo Auntras Frankfurt Para a equipe Do Paris Saint-Germain Kevin Trapp Se tornou O primeiro Goleiro Alemão A competir No primeiro Escalão Francês No século 21 O jogador De 25 anos Foi utilizado Como titular Por Lioran Blanc Que relegou Sirigu O titular Nas últimas temporadas Para o banco De suplentes E ajudou A equipe A entrar Com o pé direito No ataque Ao tetracampeonato Pois manteve As redes Em branco E viu Lucas Moura Apontar a favor Dois Parisientes O tento Solitário Lembre-se Que Trapp Além de ser O primeiro Goleiro germânico A atuar Na Ligue 1 Nesse século É apenas O segundo Goleiro Alemão A participar Na competição O primeiro Foi André Skopek Entre as épocas De 96-97 E 98-99 Que jogou No Marseille E de acordo Com o jornal Gazeta Delespor A Juventus Irá garantir O empréstimo De Guilherme Siqueira O jogador Já a representou O Benfica E chegou a ser Colocado Na rota Da equipe Da luz Para essa temporada Mesmo O jornal salienta Que a veca senhora Pagará 1 milhão De euros Pelo empréstimo De Siqueira Até o final Da temporada Com aí Um valor Do passe Estipulado Rondando Em cerca De 8 milhões De euros E falando Em futebol Português A equipe Do Porto Tenta aí Renovação Com Alexandro Lateral esquerdo Que atuou Na equipe Do Santos Aqui no Brasil Que está sendo Muito sondado De acordo Com o jornal O Jogo Pinto da Costa Pretende renovar O contrato Do atleta Num processo Que deve levar A cláusula De rescisão A baixar Para os valores Que rondam 30 milhões Como o 0-0.pt Conseguiu apurar E lhe deu conta Milan Juventus E Atlético De Madrid Tentaram levar O jogador Mas todos Viram o Jogador Portista Negar a transferência Visto que O dragão Considera que Alexandro É imprecidível Para começar A nova temporada A cláusula Fixada No momento É 50 milhões De euros E a equipe Do Barcelona E do Sevilha Disputam A partida Da Supercopa Da Europa Com total Transmissão Da Bradesco Esportes FM A rádio Do seu esporte A partir Das 3h45 O jogo será Em Tbilisi Na Geórgia Em um campo Que tem Altos valores O estádio Boris Pachadze Foi construído Em 76 Mas passou Por duas Grandes Reformas Em 2006 E 2012 E recebeu Nova remodelação Nos últimos meses Para se adequar Ao padrão UEFA A terceira reforma Em menos de 10 anos Costou 9 milhões De dólares 31 milhões De reais A diferença A diferença Mais notória Visualmente É nos assentos Embora A maior parte Do valor Tenha sido investido Na parte interna O estádio É casa do Dinamo Tbilisi O clube Que já pertenceu O magnata russo Badri Patarkatsvili Empresário Que Segundo Relatou O ex-presidente Do Corinthians Alberto Do Alib Era dono Do dinheiro Da MSI Depois Do falecimento De Patarkatsvili O clube Foi adquirido Pelo empresário Roman Pipia Atualmente A capacidade É para 54 mil Pessoas sentadas Desde a reforma De 2006 O Boris Pachadze Possui Público Record De 110 mil Pessoas Em 1979 Quando o Dinamo Venceu E eliminou o Liverpool Por 3 a 0 Na Liga Dois campeões Da Europa E José Mourinho Entrou em conflito Com a médica do Chelsea Eva Carneiro No último sábado Após empate Em 2 a 2 Contra o Suense Tudo começou Quando a profissional Tirou o azar Para atendimento A beira do gramado Quando a equipe Tinha um jogador a menos Em razão da expulsão De Thibaut Courtois O treinador Reclamou Que ela precisava Observar o confronto E ver Que não havia necessidade De tal Atendimento Fora do campo Por não ser um problema Tão grave O grupo ficou Naquele momento Somente com 9 Em sua escalação Eva Se manifestou pelo Facebook E cutucou O comandante Da equipe Dois Blues Da equipe Do Chelsea E Felipe Coutinho Astro do 1 a 0 Sobre o Stokes Aí levou o técnico Brandon Rodgers Do Liverpool Ao delírio Ele falou o seguinte Sobre o jogador Abre aspas Acho que ele mostrou Sua qualidade Para um jovem jogador Ele só voltou aos treinos Há 3 semanas Então não está no auge De sua condição física Foi uma grande virada Ele se livrou do marcador E acertou um chute maravilhoso Foi uma excelente finalização Para ganhar O jogo Disse O treinador E olhem só Frank Lampard E Andrea Pirlo Sofreram com a ira Dos torcedores do New York Red Bull pela frente No primeiro clássico regional Com a camisa do New York City FC Os dois meio campistas Foram alvos de chacotada Pela torcida adversária De chacota Os fãs do Red Bull Estenderam uma enorme bandeira Na qual mostrava o inglês E os italianos Como aposentados E zomba do New York FC Por funcionar como um asilo Em campo Os Red Bull saíram vitoriosos E superaram o rival regional Que contou com o Lampard Pirlo E também Davi Villa Pelo placar De 2 a 0 Já o Galaxy Com o Beckham na torcida Bateu o Seattle Sounders Por 3 a 1 Em duelo válido Pela 25ª rodada Da Major League Soccer O mexicano Giovannes Dos Santos Marcou um dos gols Da partida E está muito bem Com a equipe Do Galaxy Para fechar Na decisão Da Supertaça De Portugal O peruano Carilho Foi o herói Da vitória Com gol Sobre a equipe Do Benfica A favor do Sporting Lembrando Que tivemos No Sporting A aquisição Do ex-técnico Do Benfica O Jorge Jesus Que está sendo chamado De Judas Pela torcida Do Benfica Afinal Ele foi o campeão Das últimas duas edições Do campeonato português Com a camisa Do Benfica Agora trocou de lado Segundo a torcida Ele é Um mercenário Mas rapidinho Para fechar O West Ham Está presto a oferecer 12 milhões De libras Cerca de 65 milhões De reais Para o Manchester United Pelo atacante mexicano Ticharito Hernandes Jalmanster Vai tentar Aí com Luiz Van Gaal Acertar O atacante Harry Kane O furacão Do Tottenham Segundo o Daily Mirror O Chelsea Já fez duas propostas E vai tentar A terceira De 30 milhões De libras Ao Everton Por John Stones O zagueiro Já o Barcelona Não poderá utilizar Nesse confronto Que será realizado Hoje Contra a equipe Do Sporting O atacante Neymar Que contraiu Cachumba Ficando de fora Por duas semanas E o Arsenal Entra na briga Para acrescentar Lucas Silva No seu elenco Se juntando A Manchester United E Chelsea Nos interessados Em tirar o brasileiro Do Real Madrid E seguimos Com muito mais Informações Para você Que na Bradesco Esportes FM Aqui você não perde Nada E Romildo Bonzan Esteve falando Com Elia Júnior No primeiro tempo Band Sports A entrevista Muito interessante Que falou Sobre o plantel Do Internacional Que segundo ele O time O time Entendia Ser de primeira Linha Não foi O que o clássico Mostrou Eu chego a dizer Que a maior rivalidade Que eu vejo No Brasil Maior do que De Palmeiras E Corinthians Maior do que De Flamengo E Fluminense Maior do que De Atlético E Cruzeiro É a rivalidade Entre Grêmio E Internacional Mesmo diante O tamanho Dessa rivalidade O senhor Não ficou Em algum momento Com a certa Pena do Inter Não Presidente Olha O Internacional Montou um plantel Esse ano Eles entendiam De primeira linha Um plantel Rechado De nomes Mas futebol Não são só nomes Futebol Em cima de tudo É um conceito É um estado de espírito É um estado emocional É um equilíbrio É um compromisso Em dia São situações De consolidação De vínculos São ações proativas Dos seus jogadores Da sua direção Criar um ambiente Coletivo Importante É isso que dá O ambiente Do futebol E é isso que dá Os resultados E o Grêmio Conseguiu fazer isso Nesse momento A verdade é que O Grêmio Foi neste caminho Eu quero cumprimentá-lo Sei que o senhor Está entrando Numa audiência É O senhor é advogado Aí, né, doutor? Estou Sou advogado Eu advogo bastante É criminalista É civil Que área O senhor advoga? Eu faço direito administrativo E direito trabalhista Ah, então Boa audiência Para o senhor Aí, parabéns Pela escolha Porque Eu sempre acho o seguinte A instituição É o mais importante Eu, em alguns momentos Eu advogo A derrubada Do treinador Porque Ah, o treinador Precisa de tempo Precisa de tempo Mas se ele teve um tempo Quatro, cinco meses E o time não evolui É tempo mais do que É suficiente Para você mostrar Não precisa ganhar o título Mas precisa mostrar a evolução Se essa evolução não aparece Vamos colocar outra Outra Serra no planejamento Como a Gui reerrou Você tem que pagar o preço Pelo erro Agora A diretoria tem que Eu gostei muito Quando você colocou Essa questão Nós pensamos Para contratar Pensamos para viabilizar Essa comissão técnica Exatamente por isso Estamos no caminho certo Foi uma mudança Muito brusca E foi uma mudança Muito De convencimento Porque na verdade Botamos o Roger E botamos também Uma comissão técnica Completamente Identificada E por dentro Do Grêmio E isso Deu os resultados Que nós estamos vendo Já estamos percebendo E essa situação Nos está nos levando Para uma convicção De que Estamos no caminho certo Tanto na austeridade Como também De buscar valores locais Para fazer um time Que tenha identificação Com nós Parabéns por essas atitudes E o presidente Um abraço Muito obrigado Elias Obrigado pelas manifestações E um abraço Para todos vocês também Esse o presidente Aí Falando Presidente do Grêmio Falando Sobre a vitória De 5 a 0 Sobre aqui A equipe do Inter A maior Nos últimos anos Estamos aqui Na Bradesco Esportes FM Com mais um convidado Especial Trata-se do atacante Rodrigo Pinho Autor de dois gols Na pré-temporada Da equipe Do Braga Lá Em Portugal O jogador Que atuou Durante o campeonato carioca Inclusive Foi o artilheiro Com a camisa Do Madureira E está agora Em Portugal Seguindo a carreira E que tem a estreia No próximo dia 16 Rodrigo Queria agradecer Sua participação Aqui na Bradesco E como está sendo Para você Esse início De temporada Aí em Portugal Primeiramente É um prazer Estar participando Do programa Estou muito feliz Com esse meu início Aqui no Braga Essa pré-temporada Fui muito bem recebido Aqui por todos Os jogadores Comissão técnica Todos do clube Demorei um pouquinho Para me adaptar Aos treinos Porque é normal Sempre muito forte No início Treinando integral Praticamente todos os dias Agora que o corpo De janeiro O primeiro jogo O primeiro jogo Que eu tive A oportunidade De jogar como titular Foi contra o Cheffield Wednesday Da Inglaterra O jogo acabou 2 a 1 E eu fiz o primeiro gol E nesse último sábado Agora no jogo de apresentação Do Braga Para os torcedores Aqui no estádio O jogo acabou Acabou 1 a 1 Foi contra o Lille Da França E eu fiz o gol Mais uma vez Então Estou muito feliz Com esse início Mas sei que ainda Tem muita coisa Para acontecer Tenho como O meu foco mesmo É ajudar o Braga A conquistar os objetivos Dele para essa temporada E se a artilharia Vier Ela vem como consequência Claro que como atacante Tem que estar sempre pensando Em fazer O maior número de gols Possíveis Mas tem muita coisa Ainda para acontecer E amanhã a gente já tem A disputa aí Do troféu Tereza Herreira Contra o Lacorunha Lá na Espanha E no próximo domingo Dia 16 Começa O campeonato português Nossa estreia em casa Contra o Nacional E quando você chegou aí Quais foram as impressões Que você teve Da equipe do Braga É um time Que dá para disputar Lá em cima Dá para chegar No campeonato português Afinal não são Muitos adversários Dá para chegar longe? Desde que cheguei aqui no clube Fiquei impressionado Com toda a estrutura Todos os campos Não só de jogo Mas de treinamento também Academia Todo aparelho Tudo aparelho De primeiro mundo Estrutura sensacional Jogadores que já passaram Por grandes clubes da Europa Apesar de ser um elenco Muito jovem É um elenco Com muita qualidade Então a gente tem tudo Para fazer uma boa temporada A gente vai disputar a Liga Europa E o presidente já deixou aqui Bem claro que Os objetivos para o clube Nessa temporada Que é Fazendo uma boa Liga Europa Passando ali Da fase de grupos E no campeonato português Está chegando no mínimo Em quarto Sabendo que Clubes como Porto, Benfica e Sporting São clubes que Vêm fazendo um investimento Muito grande Então a gente vai Buscar aí Jogo a jogo Vitória a vitória Para no final Ver se a gente pode Buscar alguma coisa A mais no campeonato Disputar com Porto, Benfica E agora com o Sporting A equipe que trouxe O Jorge Jesus E também se reforçou Muito bem Inclusive foi campeão Da Supercopa De Portugal Dá para disputar Com esses lá em cima E ficar numa parte alta Da tabela? Como eu disse São clubes que fizeram Um grande investimento Em contratações Nosso elenco É um elenco muito jovem Mas que tem muita qualidade Então a gente tem que pensar Jogo a jogo Para lá na frente Estar brigando Pelas primeiras posições Sim Início do Português Jogo contra o Nacional Dia 16 Está ansioso para a estreia Em partidas oficiais? É, não vou negar Que estou muito ansioso Sim Foi um mês aí De muito trabalho Muito treinamento Então não vejo a hora De chegar logo Essa estreia E a gente poder Botar em prática Tudo que a gente Trabalhou esse um mês aí Pouco mais de um mês E estrear com o pé direito Contra o Nacional Em casa A gente tem que vencer Esse jogo De qualquer jeito É o que a gente vai buscar Estou muito ansioso E confiante Agora Rodrigo Para fazer uma boa campanha Para fazer uma boa campanha Aí em terras lusitanas Me vejo preparado Me vejo preparado sim Um momento que eu sempre esperei Na minha carreira Sempre tive esse desejo De jogar No futebol europeu Sempre achei que O meu futebol Se enquadrava muito bem Com o estilo de jogo Aqui da Europa Então estou Estou preparado sim Não vejo a hora De começar O campeonato Agora O português sempre foi Uma porta de entrada Uma vitrine Para atletas na Europa Temos o Alexandro Que hoje é pretendido Temos outros atletas Que saíram de Portugal Como o próprio Rames Rodrigues Que foi para Portugal Para o Porto E depois conseguiu Uma outra transferência Varela Dentre outros O que você acha sobre isso? Com certeza Uma grande vitrine Ainda mais Se tratando de Braga Um clube que Tem um histórico De estar sempre vendendo Muitos jogadores Na última temporada Já foi assim Muitos jogadores Saíram Vendidos Então é Uma oportunidade Muito grande Para Para aparecer Aqui Para toda a Europa Agora o Braga Cresceu muito De uns anos para cá Inclusive estive conversando Com o Leandro Salino Que participou Justamente sobre Essa geração do Braga Que transformou o clube Numa equipe grande Que chegou na final De Copa do UEFA Dentre outras coisas O time cresceu muito E hoje já pode ser Chamado de quinto grande Você percebeu Uma equipe ambiciosa Para essa competição? O Braga já é considerado Aqui o quarto Grande de Portugal Um clube que está sempre brigando Na parte de cima Da tabela Foi vice-campeão Da Taça De Portugal No ano passado Alguns anos atrás Disputou até A Liga dos Campeões Esse ano A gente disputa A Liga Europa Então É um clube que vem Crescendo muito E tem tudo Para Para crescer ainda mais E conquistar Muitas coisas grandes Agora É curioso Porque a equipe do Braga Se reforçou Com jogadores Tupinquins Além de você Que é do Rio de Janeiro Que foi artilheiro Do Campeonato Carioca Eles ainda Acertaram com o Cris Lã Que é o seu companheiro De ataque Que foi artilheiro Do Campeonato Paulista Com a camisa Da Penapolense Como é que está sendo Essa dupla O que está achando São dois artilheiros Jogando junto Até agora A gente Só teve a oportunidade De jogar Junto Uma partida Só Nessa Pré-temporada Mas é um excelente Jogador Um jogador Que eu fiquei muito próximo Aqui também Até quando eu Vim para Portugal Para assinar meu contrato Ele estava aqui também É um Um jogador Que tem Tem muita qualidade E vai ajudar Muito o Braga também Jogando junto Ou não Isso aí Vai depender Do Do treinador Mas Acho que tem tudo Para dar certo Rodrigo Pinho Ex-jogador Do Bangu Do Madureira Da Cabofriense Que fez Grandes campanhas Aqui No Brasil E agora Está tendo a chance Em Portugal Queria agradecer Sua participação Aqui na Bradesco Esportes FM E te desejar Muitas sortes Agora em Portugal E com a camisa Do Braga Valeu Pinho Obrigado pela participação Muito obrigado Eu que agradeço Foi um prazer Participar do programa Grande abraço Esse aí é Rodrigo Pinho Atacante Que promete Essa temporada Com a camisa Com a camisa do Braga Lembrando que teremos Braga contra o Nacional E com certeza Era um plus Daquela equipe Daquela equipe Que naquela ocasião Nos surpreendeu O jogo teve uma circunstância Atípica Nós perdemos um pênalti Perdemos jogadores E fomos surpreendidos Aí dentro de São Januário Mas a equipe Permanece Praticamente a mesma Exatamente O Renato Cajaco É o único jogador Que não está mais E A gente tem que Superar A gente tem que Buscar alternativas Dentro do Do elenco Chegou jogadores Novos aí Que não estrearam ainda E a gente espera Que esses jogadores Entrar e render O tanto quanto O Cajaco Vinha rendendo E Principalmente Fazer com que eles Tenham confiança Novamente E buscar as vitórias Que vão dar Essa confiança Para nós Esse o Doriva Falando na Bradesco Esportes FM E depois Vamos ouvir Também o técnico Do adversário Do derrotado E clube carioca A equipe De Cristóvão Borges O Flamengo Que foi derrotado Vamos ouvir agora As justificativas Do comandante Nós jogamos melhor No segundo tempo E a ponte Chegou muito menos A substituição Era para isso E o objetivo Foi alcançado Pena a gente não ter Aproveitado bem As oportunidades Que criamos Você perde o Paulo Guerreiro Para o jogo Contra o Atlético Do Paraná Um desfalque importantíssimo É Um desfalque importante O jogador que vem jogando Aí decidindo Algumas partidas Para a gente Então é importante Mas Com toda certeza Teremos Outros jogadores Para poder suprir E a gente montar A equipe De uma forma Que ela possa Conseguir Fazer um grande jogo Na quarta-feira Como justificar Que a equipe Subiu de produção Com a entrada Do Luiz Antônio Se no primeiro tempo Foi 0x0 No segundo tempo Foi 1x0 Sim Sim Simplesmente Se a gente tivesse Aproveitado as oportunidades Poderia ter sido De goleada Porque oportunidade Nós tivemos Muito mais E a Ponte Conseguiu fazer um gol Mas A melhora da equipe Se É só Olhar bem No segundo tempo Assim como no primeiro O jogo inteiro Mas Muito mais ainda No segundo tempo O César Ele não teve Muito trabalho No jogo não Então Isso é demonstração Que a ponte Chegou pouco Ou quase não chegou O Alan Patrick Nunca criou Mais do que o Luiz Antônio Durante o tempo Que esteve em campo O Alan Patrick Não criou E o Luiz Antônio Não era para criar Era para o time criar Aí a entrada dele Fez o time criar O objetivo era esse Esse foi o terceiro cartão Do guerreiro Por reclamação E ele está fora Do próximo jogo Vocês estão trabalhando Nisso dele de alguma forma Porque ele não tem entrado Duramente nos adversários É uma questão mais De reclamação mesmo É isso Inclusive Temos conversado Hoje mesmo Conversamos Conversamos sobre isso Antes do jogo É Explicar a ele Como é que está Se portando A arbitragem A mais rigorosa Principalmente Em termos de reclamações E de também Dar vantagem Para que o jogo Flua mais Para que tenha Mais bola rolando Então Nós conversamos sim Mas ele Como é um jogador Que joga no ataque Às vezes apanha bastante Fica irritado Algumas vezes Mas ele sabe Ter que melhorar isso Mas é Cristo Nesse jogo Foi um jogo Muito truncado O jogo é O jogo aqui A gente já sabia disso Nos preparamos E conversamos E já sabemos Como são os jogos aqui E o campo Ajuda muito O nível técnico Ele normalmente É assim Por causa da dificuldade Do campo E isso faz com que O jogo fique muito Trucado As jogadas mais ríspidas Eu valorizei muito Uma informação Que você nos passou Na última coletiva Que era De ver O sonho seu O seu desejo O time jogando Com a mesma intensidade Nos dois tempos Hoje eu acho que Nesse aspecto Pelo menos Se conseguiu Conseguiu Mas aqui Nós já sabíamos Que Por causa do problema técnico Aqui nesse campo Normalmente o jogo Ele nivela um pouco Por baixo A qualidade do campo Dificulta Nossa equipe É uma equipe De um jogo técnico De bom nível E de muitas trocas De passes Aqui A bola fica muito viva Aí favorece Muita marcação Por isso Muitas jogadas E o jogo Fica muito truncado Você disse recentemente Que o jogo contra o Santos No primeiro tempo Foi a melhor partida Do Flamengo Desde que você chegou Qual foi a diferença Desse time de hoje Para o melhor Para o segundo Primeiro tempo Contra o Santos Cristóvão Aquele jogo A nossa equipe Jogou adiantada Pressionando bastante A equipe do Santos Esse primeiro tempo Foi isso Eles não tiveram Como sair E nós jogamos Com uma velocidade Com intensidade Troca de passes Um volume de jogo Muito grande O objetivo O desejo É conseguir isso Aqui nós já sabíamos Que não iam conseguir Porque o campo Não oferece isso É um outro tipo De jogo Nós já sabíamos disso Então nós deixamos Aquilo de lado Porque sabíamos Que daquela maneira Nesse campo aqui Não teria condição De repetir Esse o Cristóvão Borges No pós-jogo Da Ponte Preta E por falar em A equipe que perdeu O Vasco da Gama Também perdeu E o técnico Celso Rote Ainda justificou Dizendo que a equipe É top de linha Então nós sabíamos Ficamos expostos Sabíamos disso Sabíamos que a nossa defesa Ia trabalhar bastante Que o Martinho Ia trabalhar bastante Até pelo jeito Que o João Inville joga E pela característica Dos seus jogadores Nós sabíamos Que ia acontecer isso O detalhe É que nós tivemos Oportunidades Não tivemos Se a gente faz Aí a coisa fica Ao contrário Mas não conseguimos E aí fica Essa sua colocação De exposição Nós tínhamos Que ficar expostos Infelizmente E tivemos Assim Momentos Perigosos No jogo Inclusive No primeiro tempo Nós tivemos Dois momentos Perigosos Por erros nossos Até Uma sequência Descanteios Logo No início Do jogo Depois disso Sentamos O jogo Ficou mais equilibrado Nós jogamos No campo Do João Inville Mas o João Inville Sempre muito Perigoso Pela ligação Direta Jogando na primeira E na segunda bola Que é uma forma De jogar E boa Sim senhor Mas nós controlamos Bem O segundo tempo Foi praticamente Ataque e defesa Mas mesmo assim O João Inville Teve duas escapadas Duas ou três escapadas Perigosas Se a gente faz o gol A gente está aqui Comemorando Porque tínhamos ganho Não fizemos É assim Fica a exposição Da defesa Fica os problemas Aflorando E é assim Que as coisas Vão acontecer Porque nós precisávamos Do resultado hoje E não conseguimos César Aqui atrás Aqui Você teve nove dias Praticamente De treinamento Para trabalhar A equipe do Vasco Para esse jogo de hoje O que você viu Que foi de positivo Que melhorou Nessa equipe do Vasco Desde aquelas partidas Que você não tinha Esse tempo todo Para treinar E outra O Dagoberto Foi a melhor partida dele Na sua opinião Com a camisa do Vasco Foi um bom Ótimo primeiro tempo Do Dagoberto Nós iniciamos a partida Com o Dagoberto Por dentro Eu acho que um de vocês Me perguntava Uns dias atrás Se eu tinha colocado O Dagoberto Pelo lado Pelo lado eu disse que não Mas hoje eu sou obrigado A dizer que nós Com cinco minutos Dez minutos Nós fizemos uma mudança tática Colocamos o John Por dentro Como meia E colocamos o Dagoberto Pelo lado esquerdo E foi onde ele produziu E produziu muito bem Mas é difícil Na sequência E até Não querendo aqui Arrumar nenhuma desculpa Jogar às onze horas É uma situação Que exige muito do jogador E aí no segundo tempo Nós modificamos o Dagoberto Para ter Mais força física Mais força física Mais presença diária Mas infelizmente Não obtivemos sucesso Mas eu concordo contigo Foi uma bela apresentação Do Dagoberto sim Senhor, sou aqui em pé Por favor Boa tarde Boa tarde Durante a semana Foi na sexta Você deu a última entrevista Coletiva Você falou sobre Foi A parte ofensiva do Vasco Precisava melhorar E é claro que isso Você trabalhou isso Durante esse período O Madson ontem Falou em agressividade Agressividade Para atacar Para pressionar O adversário Você acha que o Vasco Teve isso Teve Melhorou essa força ofensiva Ou não fez o gol Porque perdeu oportunidades Ou não teve Essa força ofensiva Nós tivemos Eu Agora não lembro Quantas oportunidades Nós tivemos no jogo Mas eu acho que foram Algumas No mínimo Duas ou três Muito claras E não conseguimos fazer Essa é uma situação Que nós estamos trabalhando Os jogadores estão empenhados Fizeram bons treinamentos Nesse sentido Vocês acompanharam Alguns Ou dois treinamentos Táticos só Mas nós fizemos também Trabalhos Específicos De finalização E infelizmente No jogo de hoje Nós não conseguimos Se a gente consegue A história seria diferente Nós temos que continuar Persistindo Até mas De novo Encaixarmos A nossa maneira De fazer as coisas E principalmente Quando tivermos oportunidade Num jogo Num confronto direto Como esse Onde o Joinville Se dedicou Vocês viram Como é que o Joinville Terminou o jogo Os jogadores do Joinville No final Mas é assim mesmo É dedicação total O Vasco também teve Só não teve A Qualidade Do toque final Celso Muito boa tarde Boa tarde Gostaria que você comentasse Um pouco A respeito Do Herrera Que é um jogador Que se esforça muito Isso é inegável Mas tecnicamente Ainda não está conseguindo Chegar Aquilo E hoje Acabou sendo muito vaiado Pela torcida do Vasco Ao ser substituído O Herrera é isso mesmo Nós temos a história Do Herrera Eu acho que também Acompanha Sabe disso O Herrera é muita Dedicação Se esforça muito É um jogador Que sempre está agregando Mas em determinados momentos Ele tem certa dificuldade Na finalização Mas é trabalho O Herrera que veio De uma realidade Completamente diferente Do campeonato brasileiro Que é uma exigência Elevadíssima Veio do mundo árabe E a gente trabalhou lá Sabe que é completamente diferente Tem jogadores aí Que levam muito mais tempo Para se adaptar Até no sentido físico E o Herrera Não O Herrera já superou Esse momento Da parte física Mas a parte técnica Ainda Ele está buscando Mas com certeza Com sequência A nossa expectativa É que ele melhore Também nessa parte técnica Celso Hoje a torcida do Vasco Aqui foi sensacional Não, não foi sensacional Foi muito mais do que isso Foi muito mais do que isso A torcida do Vasco Não foi sensacional A torcida do Vasco Foi maravilhosa Sensacional Tudo que é adjetivo Que tu quiseres colocar aí Positivo A torcida do Vasco Foi Fantástica Fantástica Infelizmente Nós de novo Não conseguimos dar o retorno Que merece a torcida Isso que essa é uma pergunta O que falar Para esse torcedor Não Excelente Agora E o que falar para os jogadores Que muitos deles No primeiro tempo Sairam falando Pô, a bola não está entrando A gente está fazendo E não está entrando Qual foi a conversa Com os jogadores Depois desse jogo Que foi tão determinante Hoje nós não temos Muita conversa Porque hoje Depois de um jogo Às 11 horas da manhã De um resultado Que a gente não esperava Trabalhou para conseguir O resultado E não conseguimos Por demérito nosso Em mérito do João e Ville A gente não conversa muito E até Fica fora de lugar Conversar muito Sobre o que aconteceu Amanhã Que nós vamos ter Essa conversa Sobre o que a gente Poderia ter feito Diferente O que a gente Deixou de fazer Por exemplo Alguns momentos Do segundo tempo Não foi no final só No final também Mas a partir da metade Quando eu fiz As substituições O cruzamento Da intermediária Para um goleiro Que está muito bem Que é o Agenor Nos complicou Tem que trabalhar Um pouquinho mais a bola Tem que ter paciência Mas isso aí É um sintoma Da ansiedade Se no intervalo O jogador Já estava dizendo Que os nossos jogadores Já estavam colocando Para ti Ou colocando publicamente Que nós estávamos A bola não queria entrar Já é um sinal De ansiedade A gente tem que ter calma Não adianta ser ansioso Nesses momentos Não adianta Precipitar certas situações Não adianta fazer Cruzamento da intermediária É difícil Porque a condição física Ela já não está lá No ápice Então já não se pensa muito Mas nós temos que aprender A experiência faz O que a gente tem É que aprender Esse tipo de coisa Tem que trabalhar a bola Tem que esperar o momento E aí quando a gente Está muito ansioso E quer fazer alguma coisa E quer conseguir Isso não é só no futebol É na vida Quando a gente deseja De mais uma coisa Essa coisa demora Para caramba Vamos ver se a gente Consegue chegar logo Onde a gente quer Porque está difícil Celso Aqui Oi Tudo bem Eu queria Esse jogo de hoje Foi o primeiro De uma sequência Que vocês tem De jogos Com adversários diretos Lá na parte de baixo Da tabela Eu queria saber O quanto você acha Que essa sequência Vai definir a vida do Vasco Nesse campeonato brasileiro E você estava falando De falta de tranquilidade Enfim É mais falta de tranquilidade Ou é mais falta De qualidade Dos seus atacantes Eu não falei De tranquilidade Eu falei de ansiedade Então é um pouquinho Diferente Os jogadores Estão ansiosos Como qualquer time Que está numa situação Um time grande Que nem o Vasco Demonstração maior Do que essa Que nós vimos hoje O Vasco Num jogo Às 11 horas da manhã Está bem Esse horário É um horário Espetacular Para o torcedor Porque vem Acorda de manhã Vem para o campo Vai almoçar de tarde É um horário familiar Espetacular Ninguém imaginava isso Para os jogadores Com a temperatura Não sei nem qual era A temperatura Que estava no campo Hoje Não sei se alguém sabe Mas estava um sol Realmente Que exigiu Dos dois lados Então O que nós falamos aqui E o que está acontecendo Para um time Que nem o Vasco É Estar numa 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 colocação Onde nós estamos Obviamente Deixa os jogadores Ansiosos Mesmo que tu tenhas Qualidade E temos Fica prejudicado A coordenação fina O que é a coordenação fina É a decisão Na hora do chute Como eu vou chutar Aonde eu vou colocar a bola Porque a ansiedade Atrapalha É Aí vem o torcedor E diz Bom, vocês são pagos Para isso Realmente Nós somos os jogadores E nós da comissão técnica Nós somos pagos Para isso Por isso É que nós temos Que continuar trabalhando E o que nós temos Que dar aqui É explicação Para vocês Num tipo de pergunta Como essa Agora Poxa vida Nós Não faltou Empenho Vocês viram Nós fizemos Algumas modificações Algumas não Três modificações Tentando colocar o Vasco Ainda mais Para frente Para ver se nós conseguimos Corremos mais riscos ainda Mas a gente sabia Que era o jogo importante O confronto O confronto Entre esses adversários Não define Eu acho É que não defina O que deixa a gente Numa situação ruim É não ganhar os jogos Não é pensar Que nós vamos estar aí Nos confrontando Com as equipes Que estão lá embaixo O Vasco O Vasco tem condição De jogar de igual Para igual Com qualquer adversário Do campeonato brasileiro Não tem demonstrado Isso ainda Nós tivemos dois jogos Dois confrontos Clássico brasileiro Palmeiras e Corinthians Que fomos Realmente Mal No primeiro jogo Mal No segundo tempo Do jogo Contra o Corinthians Não interessa O que interessa É o placar E hoje Mas por mais Que a gente tenha Melhorado um pouquinho Tenha tomado a iniciativa Tecnicamente Na hora da conclusão Nos faltou Um pouquinho mais De tranquilidade Porque a ansiedade Nesses momentos Não é só o Vasco Qualquer time Eu lembrei Vamos lembrar um pouquinho Seleção brasileira Copa do mundo Time ansioso Não consegue fazer as coisas Naturalmente Então Só estou dando um exemplo Aqui para a gente Rememorar Então O Vasco Não é uma seleção brasileira Mas é um time Top de linha Então Infelizmente Ainda não está Com essa tranquilidade Nós precisamos ter Uma sequência De resultados positivos E é o que nós Estamos procurando Salto Boa tarde Boa tarde Na verdade São duas perguntas E uma relacionadas Mas não te preocupa É normal Essa questão Do ataque Do Vasco Que não está conseguindo Colocar em números Em gols É meio óbvio Que se você não marca gols Você não ganha as partidas Mas eu primeiramente Queria saber de você Se justamente O momento ruim A fase ruim do Vasco Passa muito justamente Pela performance Do ataque Do ataque do Vasco E uma segunda pergunta Eu não sei se você é pai Os dias dos pais Provavelmente Muitos dos pais Que vieram aqui ao jogo Já deixaram o estádio Foram se preocupar Com outras coisas Se você agora Que está saindo aqui do jogo Se você vai se preocupar ainda Com essas coisas Ou vai tentar Desvazer um pouco a cabeça Bom A tua pergunta É uma pergunta pessoal Que dificilmente eu falo Mas eu sou pai sim Tem dois filhos adultos Que estão fora do país Aliás um voltou agora Há poucos dias E Obviamente Depois que o filho da gente Nasce A nossa preocupação é eterna Independentemente de idade Eu acho que tu deve sentir isso Deve ter pai e mãe Deve ter pai Sabe disso Então Como a gente está no Rio de Janeiro E minha família Mora em Porto Alegre Então Obviamente A gente vai ligar Vai conversar Aquelas coisas todas Eu espero que os pais Vescaínos que vieram hoje Ao campo E que saíram chateados E frustrados E realmente Retomem a rotina E tenham ainda Um belo dia dos pais Infelizmente Nós não conseguimos Contribuir com isso Estamos chateados E triste por isso Mas é a vida que segue E a primeira pergunta Por favor dá para repetir Sobre O desempenho do Vasco Passa muito pelo ataque Não está conseguindo marcar O desempenho do Vasco Passa pelo equilíbrio Das coisas Não adianta Nós termos Nós chegarmos É a mesma coisa Que nós Chegarmos e fazermos Uma análise Dos fatos Quais são os fatos hoje Os números do Vasco São horríveis Tanto ofensivos Quanto Defensivos Como é que a gente Vai defender Uma coisa dessas O que a gente Pode dizer é o seguinte Nós precisamos Do equilíbrio Se a defesa Está tomando gol Fica aquela coisa A defesa está mal Se o ataque não faz gol O ataque está mal Não Nós precisamos Ter o equilíbrio Nós precisamos Fazer o gol Precisamos defender bem Precisamos ter um time Equilibrado Totalmente Em todos os setores Nós ainda não conseguimos Hoje Hoje Por exemplo Contra o Palmeiras Nós fomos desequilibrados Defensivamente Hoje nós fomos Desequilibrados Ofensivamente Então cada dia Eu vou ter que estar Dando uma explicação Nós não conseguimos Ainda não Então quando um setor Não está legal O que acontece Sobrecarrega o outro Então é assim O futebol é assim O futebol é um jogo De xadrez Que a gente tem que estar Sempre vendo as coisas E fiz aqui Tem que pensar lá E nós ainda não conseguimos Botar o Vasco Dentro desse Desse quebra-cabeça E é isso que nós Estamos procurando Celso, boa tarde No início da coletiva Você estava comentando Sobre a atuação Do Dagoberto Que teve boa participação No primeiro tempo Mas cansou no segundo Só que nós já estamos No mês oito O Dagoberto chegou No início do ano do Vasco Tem alguma explicação Pelo fato dele ainda Não ter atingido A sua forma física ideal Não A única explicação Que tem Que antes da minha chegada O Dagoberto estava se recuperando De uma lesão E ficou 40 dias Se eu não me engano Eu posso até estar errado Pode ser um pouquinho mais Um pouquinho menos Sem ter uma Não ter uma atividade física Mas se recuperando De uma lesão Que ele teve E eu não acho Que o Dagoberto Tenha cansado Tanto assim não O que eu procurei Naquele momento Foi dar força física Ao time Porque eu coloquei O Riasco E coloquei O Tales Um referência Na área O Tales E coloquei O Riasco Que é um jogador Que tem muita mobilidade Tem o drible E tal Até porque O Riasco Criou algumas coisas Foi mudar um pouquinho O jeito de jogar E depois Quando coloquei O Rafael Silva Também A gente tem um pouquinho Mais de mobilidade Um pouquinho mais de velocidade Mas aí O Joinville Já estava Num sistema defensivo Nós jogando Dentro do campo Do Joinville Então se defendeu bem Mas eu acredito que o Dagoberto É um jogador Muito importante Para nós E que ele Aos poucos Vai conseguindo Esse ritmo sim E vai nos dar ainda Um retorno Que a torcida Espera Que a direção Espera E que ele próprio Espera Que nós todos esperamos Porque é um jogador De muita qualidade Hoje foi muito bem E no jogo do Palmeiras Por exemplo Quando eu tirei O Dagoberto Eu também Precisava naquele jogo De um pouquinho mais De força física De combate na frente De não só De ofensividade Mas também De presença Por isso que a gente Às vezes faz a modificação Então eu não acho Que o Dagoberto Tenha cansado Tanto assim O que falta ainda Para ele É uma sequência maior Que a gente pretende dar Celso Aqui Já foi falado Sobre a sequência De jogos Que o Vasco tem Pela frente Que realmente são Difíceis E de intensidade Muito grande Hoje a gente pôde ver Os jogadores saindo Até de certa forma Extenuados Após o jogo Até pelo sol forte Como você já disse Em algum momento Você vai ter que poupar Uma peça ou outra Você se sente confortável Com o elenco Que você tem na mão Hoje para poder Fazer essa gestão De grupo Bom O Vasco Contratou Está contratando Vamos ver se a gente Consegue ter esses jogadores O mais rápido possível Eu me sinto sim Eu acho que o grupo Do Vasco Tem suas qualidades Senão não teria sido Campeão carioca A gente não pode esquecer disso Tem suas qualidades sim O que mudou Foi a intensidade Do campeonato E talvez aí Aquela situação É sempre assim A gente quando ganha Um título Muita gente diz Ah o campeonato regional Não tem o seu valor Tem Não tem valor Para quem ganha Para quem perde Tem muito valor É o campeonato Mais difícil do mundo Para quem perde Só que aí O Vasco O Vasco A gente quando tem Uma conquista dessa Não é o Vasco Não é qualquer time Que tem uma conquista Ele dá uma E o campeonato brasileiro Está por característica Tem sido isso Em pontos corridos Vocês já perceberam O campeonato brasileiro Começa na primeira rodada E é decisão De título Na primeira rodada Principalmente Os times Que são considerados Medianos em termos De história Não medianos Em termos De estrutura Esses times Sabem que Tem que começar A cento e tantos Por cento O campeonato Porque se deixar Para o final Vão ter dificuldade E o Vasco Nessa sequência Nesse histórico dele Para ter sido campeão Teve uma sequência Teve o início E aí depois Teve até troca De comissão técnica A gente já pegou A situação em andamento E nós estamos procurando O nosso equilíbrio Coisa que nós não atingimos Até agora Nós melhoramos um pouquinho Depois do jogo Da Copa do Brasil E até achávamos Que iríamos fazer Uma partida bem equilibrada Contra o Palmeiras Erramos todos nós Coletivamente E individualmente E aí depois disso Fica difícil Por isso que está Essa pressão E essa cobrança Num time que Demonstrou hoje Pelo seu torcedor Que tem que sair Dessa situação E vai sair Dessa situação sim Celso Em relação Você falou depois Que jogou o Palmeiras Em relação ao Martins Silva Que precisava um pouco Mais de tranquilidade Para ele Tirou a partida Contra o Corinthians Ele voltou hoje E atuou muito bem Contra o João Envili hoje Que você falasse um pouco Dessa volta por cima Que o Martins deu O Martins é um jogador Que tem muita qualidade Eu disse para vocês Que ele iria parar Nós tiramos do jogo Porque eu tinha que tomar Uma decisão naquele jogo Tomei a decisão O Martins voltou a treinar Voltou a jogar Ele é o titular do time E eu anunciei isso antes No início da semana E felizmente ele foi bem Porque tem muita qualidade Já ajudou o Vasco muito E vai continuar ajudando Esse o técnico do Vasco Da gama Celso Roach Está complicado De se entender E de se acreditar Nessa postura Do técnico Celso Roach Principalmente pelo fato Dos resultados ruins Do Vasco Se a equipe realmente Tem essa qualidade Está faltando confiança Para os jogos O Acácio está otimista Comentarista da Bradesco Esportes FM E vamos ver como estão Jomar e Herreira Respectivamente Vamos ouvir primeiro Jomar Salvei no meu rosto E eu tentei tirar Graças a Deus Não foi gol E tentei tirar a bola Mas não concluiu Mas está tudo certo A gente batalha Para tentar sair Dessa zona aí E errar menos Para que a gente possa concluir em gol E agora vamos ouvir Tentar tirar o Vasco Uma situação que na verdade É algo que está incomodando muito A nossa torcida E nós também O Vasco teve bons momentos Nessa partida Diferente do que aconteceu Nas outras Principalmente contra o Palmeiras Você já viu uma evolução Algum crescimento Não Eu acho que O jogo de hoje Era um confronto direito A gente tinha que Que ir para cima De qualquer jeito A gente criou Criou algumas opções Mas não conseguimos concluir E acho que Isso que a gente tem que melhorar Tem que melhorar a conclusão Para poder ganhar o jogo Acho que Hoje fizemos um grande esforço Num jogo que foi de manhã Estava muito quente A gente fez O gasto do jogo Mas não conseguiu Fazer o gol Que é o que a gente precisava Sentiu o cansaço físico? Sentiu um pouco sim E isso é normal Na verdade Eu estou começando A pegar o ritmo Estou voltando Desde muito tempo Sem jogar Mas Você sabe que é assim Aqui no Brasil é assim Amanhã a gente já se apresenta Quarta-feira tem Mais uma decisão E Tem que tentar Recuperar a melhor maneira Para o próximo jogo O atacante vive de gol Você falou isso Como é que manter a cabeça Tranquila Já que a bola não tem entrado Como manter a cabeça Tranquila nessa hora? Experiência? Isso aí Acontece né Como eu falei Não é a primeira vez Que acontece Eu acho que Tem que estar tranquilo Quando faz gol Eu não me sinto melhor do mundo E quando não faço Eu não me sinto pior do mundo Eu também Então Então O que acontece Você pode ver O O O O O atacante do Bayern Perdi um gol Perdi um gol Increíble Também embaixo do gol E o cara Está no Bayern Um grande jogador E E pode acontecer Com qualquer um Em qualquer momento O negócio Você não Não se cair com isso Pensando sempre na frente Como eu falei Eu vou continuar trabalhando Para Para o grupo Para meus companheiros Antes de para mim Eu acho que Que eu sempre pensei Dessa maneira Sempre fui um Um lutador Que lutei para meu time E vou continuar fazendo É Sempre o time Primeiro antes da Da parte pessoal Esse o noticiário Da equipe do Vasco da Gama Que mais uma vez Decepcionou Empate com sabor De derrota Um jogo Zero a zero Contra o Joinville No dia dos pais Para muitos pais Se esquecerem E o Tchelial Esteve presente No Aquece Rio Preparação para as Olimpíadas Ele esteve vendo Como foi o hipismo Na competição E como Deodoro Tem se preparado Para a disputa Durante As Olimpíadas Vamos ouvir agora O boletim Sobre o que ele fala Dessa disputa Neste domingo Foi encerrado O último dia De competições Do Aquece Rio Evento teste de hipismo Visando as Olimpíadas E Paralimpíadas Rio 2016 Que aconteceu No Complexo Esportivo De Deodoro Na Zona Oeste do Rio No torneio Foi disputada A categoria CCE O concurso completo De equitação O chamado Triáculo Equestre Na sexta-feira O vencedor No adestramento Foi Marcelo Tosi Com o cavalo Briefing DBZ No sábado Quem ganhou na etapa Do Cross Country Um circuito Com obstáculos Com alto grau De dificuldade Foi Márcio Jorge Carvalho Com o cavalo Coronel MCJ E o atleta Que conquistou A medalha de prata Por equipes Nos Jogos Pan-Americanos De Toronto No Canadá Repetiu a dose E fez uma prova Perfeita Neste domingo Nos saltos Com o resultado O cavaleiro Ficou no primeiro lugar Na classificação geral E levou o ouro Para casa O atleta Que levou a prata No último pan Comentou sobre a estrutura Do evento E também o solo Em que foram disputadas As competições Muito bom Excelente A organização A estrutura É muito boa O piso Está muito bom Eu acho que agora Intensificar um pouquinho De água Nesse piso Vai ajudar Ainda mais Para a vida O cross Está muito legal Eu acho que O principal É água Nesse piso No Cross Country Porque está tudo Muito bem feito Funcionou super bem A organização Super boa Os cavalos Estavam super bem Aqui Super bem alojados Eu acho que é só Continuar O que eles estão fazendo Aqui E o que vai dar Nessa Olimpíada O cavaleiro Campeão do Aquece Rio Comentou-se o calor É um fator Que pode ajudar Os brasileiros Nas Olimpíadas No ano que vem Em relação aos europeus Afinal de contas Foram três dias De sol forte Neste Aquece Rio Ajuda Ajuda Eu acho que ajuda Mas também acho Que não é um fator Determinante Da vitória Porque os times De alta performance Dos melhores Do mundo Vão estar preparados Para isso Vão trabalhar Para estar pronto Para esse calor Para os cavalos Bem preparados Acho que não vai ser Fator determinante De vitória Mas a gente Devia entender Esse calor Mais fácil Ele comparou Também a estrutura De Deodoro Com a que encontrou No Pan em Toronto E comentou Sobre as experiências Da competição No Canadá Eu acho que A estrutura Que não perdeu Nada para o Pan-Americano Do Canadá E nem para Nenhuma outra competição Que eu já participei fora A experiência Que nós ganhamos No Canadá E essa medalha De prata Brigando de perto Ouro com os Estados Unidos Foi muito bom Para o nosso time A gente agora Acho que entrou No meio Dos países top No mundo De verdade Vamos vir O ano que vem Para brigar Essa medalha Com eles E isso é o importante Acabar de preparar Firme esse ano Para chegar A brigar Na medalha O ano que vem Marcelo Tosi Vencedor da etapa Do adestramento Falou sobre o atual Momento do hipismo Brasileiro E está confiante Em uma medalha Olímpica Eu acho que A equipe do Brasil Na modalidade Da nossa modalidade De concurso completo Cresceu muito Nos últimos anos Nós estamos com Dois treinadores De peso Mundial Nos treinando Acho que A única modalidade Que tem um bicampeão Olímpico Treinando Sendo treinado Com um bicampeão Olímpico Que é o senhor Marcos E esse resultado Vem mostrando Nas pinças Como mostrou Em Toronto Que o Brasil Dispultou a medalha De ouro De igual para igual Tivemos O cavaleiro No último obstáculo Por infelicidade De uma barra De uma barra Ele perdeu A medalha De ouro E todo mundo Ficou assustado Dos países O Brasil É uma potência E isso nos engrandece E nos dá mais força Para vir ao Rio E brigar Por essa medalha De ouro Aqui na Olimpíada Vamos estar em casa E vocês podem estar Esperando Que a gente vai Estar fazendo o máximo Para poder conquistá-lo Márcio Jorge Campeão do Aquece Rio Explicou Como serão preenchidas As vagas do Brasil No hipismo Nas Olimpíadas Do ano que vem A equipe que vai Para a Olimpíada Normalmente é decidida Bem perto Para a Olimpíada O técnico escolhe Todos os cavaleiros Com o índice olímpico E se acontecer Alguma coisa De machucar algum cavalo Machucar alguém Eu tenho certeza Que quem estiver atrás Vai substituir Com a mesma qualidade Isso vai ser muito importante Para o nosso time Porque a gente já teve No passado Outras equipes Que tinham Muito bons conjuntos E acabamos Por alguma lesão Por alguma machucada Esses conjuntos Não representavam Nosso país E a substituição Não foi à altura O cavaleiro Henrique Pinheiro Que conquistou A medalha de prata Por equipes No Pan de Toronto Ao lado de Márcio Jorge Não competiu No Aquece Rio Deste ano Porém O atleta Marcou presença No evento Para prestigiar Os companheiros E comentou O que achou Da competição Muito legal Desde o primeiro dia A disputa foi bem acirrada Eles fizeram Uma pontuação Boa Uma porcentagem Bem legal No adestramento Que isso é super importante Para você começar Uma competição E o cross Foi muito bacana O piso Muito Perfeito Tem condição perfeita Os obstáculos também E os cavaleiros Superaram As dificuldades Sem grandes problemas Cross é cross Então é Uma coisa bem bacana E para finalizar O salto Uma pista Super bem montada Também E os cavaleiros Fizeram Um excelente trabalho Para finalizar A competição E foi Foi disputado Ali No último momento Também Entre os três cavaleiros Teve bastante Alternância De posições O pódio completo Do Aquece Rio Foi formado Pelo campeão Márcio Jorge Com o cavalo Coronel MCJ O segundo colocado Márcio Apel Com o cavalo Crosshawk E Marcelo Tosi Com o seu cavalo Glamfly O evento contou Com a participação De 535 voluntários 140 funcionários Do comitê organizador E recebeu a visita De 72 observadores Internacionais Entre delegações De vários países E membros Da Federação Equestre Internacional Tireal para Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte Valeu galera Muito obrigado Pela sua audiência Em 91.1 Na Bradesco Esportes Do Rio de Janeiro E 94.1 Na Bradesco Esportes São Paulo Estive na companhia Aqui Do Sérgio Loureiro Grande companheiro Aqui na montagem Do programa Esteve acordado Conosco Durante Todo esse período Valeu galera Obrigado pela sua audiência Fui Bradesco Esportes Nós vamos lá Tiremos